Menos tempo para poder discutir com qualidade. Então a gente sabe que a colega da imprensa está fazendo um trabalho também importante para a gente, que essa audiência tenha respaldo, inclusive, com quem não veio para a audiência. Mas eu sugiro que a gente já, devagarinho, dê início aos trabalhos. Em primeiro lugar, eu precisava dar as boas-vindas a todas vocês. É dizer que é um orgulho muito grande estar realizando essa primeira audiência pública do nosso mandato, com esse tema, um tema tão importante. Mas, mais do que tudo, deixar muito negritado que esta audiência pública é uma audiência pública proposta, produzida, elaborada, resolvida, marcada pela sociedade civil, pela campanha Cidade Segura para Mulheres. O nosso mandato é um veículo. O nosso mandato é a porta de entrada para que a discussão chegue na chamada política formal, nas instituições formais de exercício da democracia. É um mandato que está aqui para isso. recebemos essa demanda e ficamos, naturalmente, muito felizes, todos nós que compomos o mandato, de dar o nosso pontapé inicial, digamos assim. Essa é a primeira audiência pública realizada pelo nosso mandato. A gente fez ontem uma sessão solene, em homenagem aos 200 anos da Revolução Pernambucana, mas essa, de fato, é a primeira audiência pública que a gente convida. Estou muito contente de ver o plenarinho, se não lotado ainda, mas com muita gente, muita gente que representa, muitas entidades, muita gente muito importante para essa discussão. Gostaria de começar montando a mesa, chamando aqui as mulheres que foram convidadas para fazer as falas iniciais, começando pela Ana Paula Ferreira, coordenadora de programas de Direito das Mulheres da ActionAid. Eu queria também chamar a Socorro Leite, que é coordenadora da ONG Habitar para a Humanidade. A Ed Cleia Santos, a Cleia, que é integrante do Espaço Mulher Passarinho e também do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Eu vou convidar também a Lúcia Siqueira. Agora, Lúcia Siqueira ninguém conhece, não é? A gente vê no nome... Quando eu cheguei a dizer, rapaz, quem é essa Lúcia que convidaram do Grupo Interação? A neguinha. Informar que a secretária da Mulher, Cida Pedrosa, foi convidada, mas ela está impossibilitada de vir, porque, naturalmente, nessa Semana da Mulher, ela está cheia de eventos. Que bom que ela deve estar por aí trabalhando muito, participando de espaços, ouvindo muito a sociedade. Mas aí ela teve a delicadeza de enviar a secretária executiva, que é a Inamara Mello, que está aí fora terminando de dar uma sonora para a imprensa. Mas aí eu vou falar pelas costas para poder vocês acreditarem mesmo. Inamara, embora hoje a gente esteja em campos políticos opositores, é uma companheira muito antiga, minha, do Movimento pelo Direito à Comunicação. Ela é comunicadora, jornalista de formação, uma pessoa em que eu tenho a mais plena confiança de que tem compromisso com as políticas públicas, que tem compromisso com a política para as mulheres, que tem compromisso com os direitos humanos. Então, fico muito contente mesmo de Inamara ter sido enviada para cumprir essa missão. Ela vem com uma missão que não é das mais fáceis. Ela vem para dizer um pouco para a gente como é que estão sendo realizadas, como é que estão sendo planejadas, como é que estão sendo executadas as políticas públicas para as mulheres. E, naturalmente, vem ouvir da sociedade civil, vem ouvir das pessoas que hoje compareceram à audiência pública, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente propõe, aquilo que a gente gostaria que fosse feito. Uma audiência pública, qualquer uma delas, ela tem algumas características importantes. Uma audiência pública convidada pelo poder legislativo, ela necessariamente precisa convidar o poder executivo. Ela tem a função de esclarecer, de negritar para a sociedade aquilo que está sendo feito sobre determinada política. Então, a gente vai conhecer um pouco do que está sendo feito pela Prefeitura do Recife nesse campo das políticas públicas que garantam uma cidade segura para as mulheres. Tem a função de a gente poder, frente a frente, a representante do poder público, dialogar sobre essas políticas, elogiar, criticar, avaliar, propor novas políticas. E eu acho que, mais importante do que tudo, a gente propõe encaminhamentos. É muito importante para o sucesso dessa empreitada, para o sucesso dessa audiência, que a gente possa sair dessa manhã de hoje com encaminhamentos objetivos, que possam ser encaminhados pelo nosso mandato, mas que também possam ser encaminhados diretamente para o poder executivo. Quando a gente realiza uma audiência desse tipo, é uma oportunidade muito grande que nós da sociedade civil, no caso, eu não mais, mas que a sociedade civil e o poder legislativo possam encaminhar conjuntamente propostas que façam com que as políticas melhorem, para que a gente possa ter mais atenção para esse campo específico, que é a necessidade de a gente ter políticas públicas que garantam o direito das mulheres a conviver em uma cidade segura. Quando a gente olha para as estatísticas que nos são apresentadas, os números são bem alarmantes. O país é o país campeão mundial de assédio. Esse é um dado que, por si só, grita muito aos nossos ouvidos. Em segundo lugar, o Recife é a 13ª cidade campeã de violência contra a mulher no Brasil. Também outro dado bastante alarmante. Naturalmente, alguma coisa precisa ser feita. A gente sabe que alguma coisa já está sendo feita pelo Poder Executivo. Mas quem acompanha a luta das mulheres, quem acompanha o que a sociedade civil já vem discutindo e produzindo, que não é de hoje, nem de ontem, é de muito tempo, se percebe muito claramente que existe uma lacuna muito grande entre o que se demanda e o que se faz, entre o que se precisa e o que se realiza. Então, eu gostaria muito que essa audiência de hoje, que nessa audiência de hoje, a gente pudesse discutir o máximo possível, da forma mais objetiva possível, que demandas a gente ainda tem hoje. O que é que pode, nos próximos dias, nos próximos meses, ser encaminhado pelo Poder Legislativo, em forma de projeto de lei, ou em forma de requerimento, ou mesmo para o Poder Executivo, em forma de propostas de políticas objetivas, políticas públicas, é que vão, o que devem garantir é que as mulheres, todas elas, independente de onde moram, independente da classe social, independente de serem cis ou de serem trans, independente da profissão que têm, independente da sua raça e etnia, elas tenham o direito de andar pelas ruas sem ter medo. Estou meio que falando devagarinho para ver se dá tempo de Inamara terminar a entrevista dela, porque eu queria eu mesmo convidar ela para vir para a mesa. Como é que está a situação aí fora, minha gente? Ainda? É muito assunto. Diga ela que faça a fala dela aqui na mesa. Não. Foram entrevistar a Inamara lá na Secretaria da Mulher, foi? Agora, Inamara, eu rasguei tanta seda para você e você não ouviu. Venha para a mesa, pelo amor. Esses jornalistas, pelo amor de Deus, esses jornalistas, essas jornalistas, a culpa é toda de Edilson. Estava demorando para acertar o foco. Então, antes de dar início formalmente aos trabalhos, eu queria informar uma coisa que talvez vocês ainda não tenham percebido, que é o seguinte, eu sou homem. Então, eu não tenho a propriedade para discutir esse tema da mesma forma que vocês têm. Eu não tenho a legitimidade para discutir esse tema da forma que vocês têm. Então, eu queria dizer que a função do nosso mandato não é protagonizar nenhuma dessas lutas, mas de ser o veículo para as lutas que vocês já travam. Então, eu queria, simbolicamente, convidar a Robion C. Lima, que é integrante do nosso gabinete, para vir presidir essa sessão. E eu vou ficar ali sentado anotando tudinho, está certo? Obrigado. Bom dia a todas, bom dia a todos. Estou extremamente grata de estar aqui com vocês nesta manhã. Agradecer a Ivan pela oportunidade de presidir essa bancada linda, maravilhosa. E saber que essa foi uma conduta, um ato importante, porque eu estou representando as meninas trans, que juntamente com as mulheres cis, são também violentadas em uma das cidades que mais mata mulheres no estado de Pernambuco, a cidade que mais mata mulheres no nosso país. E, para dar início, eu vou ser bem breve dar a oportunidade de falar à Ana Paula Ferreira, que, como Ivan já falou, é coordenadora do programa Direito das Mulheres da ActionAid Brasil. E, antes de começar, a gente queria pedir só um pequeno arrastão de cadeiras para que a intérprete da gente de Libras pudesse ficar perto do painel. Obrigada. Pode? Só para tentar regular o tempo de fala e dar oportunidade de fala também para as pessoas que estão no público, a gente queria avisar que o tempo de fala inicial será mais ou menos de 10 minutos para cada pessoa que integra a banca. e, depois, a gente vai ter duas rodadas de perguntas com cinco pessoas em cada rodada, com oportunidade para perguntar durante três minutos. E, aí, na segunda réplica, a gente já faz uma réplica com as considerações finais de encerramento da audiência. Agora está. Então, bom dia. Meu nome é Ana Paula Ferreira. Eu trabalho na ActionAid Brasil. A ActionAid é uma organização de combate à pobreza. A gente atua em mais de 40 países. Aqui no Brasil, a gente está há 17 anos. E, há cinco anos, a gente tem um dos nossos escritórios aqui na cidade do Recife. As mulheres são um dos nossos públicos prioritários porque a gente sabe das desigualdades e das injustiças que rondam a vida dessas mulheres e faz com que as mulheres sejam as pessoas mais pobres, entre os mais pobres de todo o mundo. Eu queria ressaltar que, assim, para a ActionAid é um prazer imenso estar aqui nessa audiência pública às vésperas, né, do Dia Internacional da Mulher. E, assim, de um Dia Internacional da Mulher muito especial em que nós vamos nos juntar, mulheres do mundo inteiro, para fazer uma greve, né, e para dizer que a gente não aceita nenhum dos nossos direitos a menos, né, que a gente quer lutar pela manutenção e pela ampliação dos nossos direitos. Direitos a menos, a essa altura do campeonato, não dá, né. Queria reforçar que a gente acredita muito, a gente acredita de verdade na força dessa audiência pública aqui. porque a gente sabe que quando o Poder Legislativo Municipal ele é apoiado, né, como o mandato do Ivan Moraes, né, é apoiado pela força, né, do povo, pela força das mulheres que aqui estão, né, e tantas outras, a gente pode fazer a diferença, tanto na cidade do Recife, quanto até com experiências exitosas, até mesmo para outras partes do Brasil. E a gente acredita também que essas pessoas que aqui estão, que essas mulheres que aqui estão, que as mulheres com as quais a gente trabalha, elas têm plena consciência dos problemas que enfrentam. E, assim, um objetivo para a gente de ter chamado, né, da ActionAid, da Habitat e de várias outras organizações que aqui estão, Casa da Mulher do Nordeste, Espaço Mulher, enfim, várias organizações que aqui estão, a gente sabe que um problema sério, né, que a gente gostaria de estar aqui discutindo, são as violações sofridas pelas mulheres, né, como usuárias da cidade. A gente sabe que o medo da violência, a violência, e até o medo da violência, transforma muito a vida das mulheres, piora muito a vida das mulheres, né, muda muito suas rotinas. A ActionAid, ela fez uma pesquisa que apontou que 90% das mulheres brasileiras, elas já deixaram de usar determinadas roupas com medo de serem assediadas, né, e 86% já sofreram assédio em espaços públicos, né, 73,9%, vários outros dados, mas, assim, eu acho que um também que eu particularmente acho muito interessante, 73,9% das mulheres brasileiras deixam, desviam seus caminhos por conta das ruas mal iluminadas, né. Enfim, esses dados, né, apontam o quanto que é difícil, né, não ter serviços públicos de qualidade, o quanto que isso piora as vidas das mulheres, né. Não é raro, acho que todo mundo que está aqui, dentro dessa sala, conhece mulheres que deixam, né, que já deixaram, ou que deixam de se qualificar profissionalmente, que deixam de estudar, que deixam de exercer, eu diria, a cidadania plena por falta desses serviços, né, deixam de ir à escola, deixam de, eu estou até olhando para o rostinho da nossa companheira ali, que eu lembro muito bem de uma entrevista que fizemos, né, em que a filha dela deixou de fazer estágio, um estágio super importante para a vida dela, para a qualificação dela, por conta de que não tinha ônibus para ela pegar, ela teria que andar muito tempo em lugares extremamente mal iluminados, então deixou de, de se qualificar para, por conta desse serviço. Então, assim, a ausência de moradia digna, iluminação inadequada, transporte público em quantidade e qualidade, né, insuficiente, policiamento que não respeita as demandas, né, que não leva em consideração as mulheres, né, a gente sabe que tudo isso faz com que as mulheres não usufruam da cidade, não sejam cidadãs plenas. Por isso que nós aqui estamos, todas nós aqui, estamos unidas numa campanha, que é uma campanha de cidade segura para as mulheres. e essa campanha que nos trouxe, né, junto ao Habitat, junto a uma atividade que estamos fazendo com o Habitat, nos trouxe aqui para reivindicar, né, melhoria nos serviços públicos, né. É interessante a gente falar que quando a gente fala em cidade segura para as mulheres, algumas pessoas já me perguntaram, mas por que só para as mulheres? Por que ser uma cidade, como se a gente quisesse uma cidade apartada, né, só de mulheres? Não, não é isso. O nosso entendimento de cidade segura para as mulheres é que são as mulheres as pessoas mais vulneráveis numa cidade. Se a gente pensar numa cidade para essas mulheres, automaticamente, a gente vai estar pensando numa cidade segura para todos e todas, né. Então, assim, essa campanha, ela nos traz aqui, né, para reivindicar instrumentos que possam possibilitar, possibilitar melhoras nos serviços públicos, né. E a gente sabe que a revisão da lei orgânica, né, que é do município e o plano diretor são instrumentos de extrema importância para a gente alcançar essa cidade que a gente almeja, né, uma cidade segura para as mulheres. Eu fico por aqui e a gente debate depois. Antes de dar continuidade às falas, queria registrar a presença de algumas organizações aqui conosco. Os alunos e alunas do terceiro período do curso de arquitetura e urbanismo da Faculdade Guararapes, as mulheres do MTST e do Sintrasse, as mulheres do Sintrasse, as mulheres da Associação Por Amor às Graças, as mulheres da CPDH, mulheres do Meio Recife, mulheres da Turma de Direito da Faculdade Damas e representando o gabinete do vereador Jaime Asfora na pessoa de Iris, representando o gabinete de Luciana Santos a Tayara Mil-Homem, não sei se eu falei certo. Tayara Mil-Homem. Mil-Homem. Tiara Mil-Homem. E a professora de Direito da UFPB, Tatiana Guimarães. Ah, também não posso esquecer das meninas da Marcha Mundial para as Mulheres. E o grupo Contestação da Faculdade de Direito do Recife. Dando continuidade, vamos ouvir agora Socorro Leite. Socorro Leite, que é diretora da ONG Habitat para a Humanidade. Com a palavra. Bom dia, gente. Primeiramente, eu quero agradecer a acolhida a esse tema tão importante feito pelo vereador Ivan Moraes e seu gabinete. Todo mundo muito empenhado para que desse certo essa audiência. é uma acolhida bem importante para um tema bem importante num momento extremamente importante do país. Eu vou falar um pouco em complemento ao que a Ana coloca. Eu represento aqui a Habitat para a Humanidade Brasil. É uma organização que tem como foco a promoção do direito à moradia e que nos últimos anos vem se provocando em relação a esse fortalecimento da luta das mulheres por seus direitos nas cidades. Então, essa parceria, inclusive, com a ActionAid, tem essa perspectiva e, durante o ano passado e parte desse ano, a gente vem desenvolvendo algumas atividades nessa perspectiva do fortalecimento desse debate do direito à cidade para as mulheres. e isso tem gerado provocações internas nossas, inclusive. Então, a gente tem fortalecido essa discussão internamente e quer refletir muito isso nos nossos projetos, enfim, tudo o que a gente faz. A Habitat é uma organização que existe há 25 anos aqui no Brasil e que está em quase 70 países enquanto rede com esse foco da promoção do direito à moradia. Então, a gente pretende, inclusive, influenciar a rede para essa discussão. Já tem algum debate, mas, enfim. Eu trago aqui uma breve apresentação um pouco para resgatar dentro da nossa ótica. Precisaria que alguém passasse aqui. Um pouco dessa discussão sobre o direito à cidade. A gente tem, no Brasil, enfim, no mundo, várias organizações discutindo esse tema. Existe uma carta mundial pelo direito à cidade que já tem um tempo, houve uma adesão de várias organizações no mundo e que tem gerado um debate no sentido do reconhecimento desse direito coletivo que é o direito à cidade. E aí eu trago um pouco desse conceito que tem na carta para destacar alguns pontos que a gente vai discutir aqui. Pronto. Dá aí. Pode passar. Então, aí é um conceito, eu não vou ler, mas destacando essa coisa do uso fruto equitativo das cidades, que é um pouco do que a Ana falava. A gente sente, as mulheres sentem e utilizam a cidade de uma forma diferente, infelizmente. E da questão da vida, do padrão de vida adequada. o quanto a gente não tem esse tratamento igual para todos e todas nas cidades. Pode passar. Aí eu trago algumas... Eu tenho que apontar para onde? Eu sou muito ruim nisso, minha gente. Ah, tá. De que cidade a gente está falando? A gente está aqui no Recife, mas entendendo o Recife como uma metrópole, região metropolitana... A gente esqueceu de treinar, né? Pronto. Uma cidade que a gente tem hoje que contribui com a insegurança das pessoas. Então, o próprio padrão de desenvolvimento dessa nossa cidade, que não é única, a gente tem em outras cidades do Brasil o mesmo padrão de ocupação, ele contribui com essa insegurança. Então, a gente tem legislações bastante permissivas, a gente pode... Se pode construir muito nessa cidade, isso se reflete na forma como os espaços privados são ocupados. Então, a gente tem aqui, inclusive, um processo de verticalização absurdo em vários bairros da cidade que afetam vários serviços, afetam o trânsito, mas afeta a vida de quem passa por essas áreas. Então, eu trouxe para aí algumas fotos só para a gente perceber a dimensão que tem esse processo de verticalização em algumas regiões da cidade. Não só... Se não bastassem os prédios muito altos, os muros, a relação com o pedestre praticamente não existe. Então, é uma relação que nega o espaço público e gera um isolamento de quem mora nessas áreas. Não está funcionando, não. Estou tentando. ao mesmo tempo, a gente tem intervenções públicas muito voltadas para a questão do carro e não das pessoas. Então, a gente tem, em várias partes, o fluxo de carros é o que norteia as intervenções na nossa cidade. E aí, com exemplos que eu trago do viaduto, lá do BRT, na Caxangá, que, lógico, é para passar transporte público, mas é que só foi feito porque tem uma perimetral projetada para lá e gera esses espaços inseguros por baixo. Inclusive, à noite, isso é bem perigoso, colocaram os postezinhos, mas não tem nem calçada, não tem como circular com segurança. Também um túnel que foi feito da abolição também, numa perspectiva de que o trânsito possa fluir mais rápido, mas que, para o pedestre, não se apresenta como um espaço seguro. pode passar. E também a gente está falando de uma cidade que acentua essas desigualdades. Então, a lógica de intervenção pública não prioriza o direito à cidade da população mais vulnerável. Eu trouxe aí algumas manchetes importantes. Pensar na cidade não a partir do direito das pessoas, mas sim dessa relação que existe com o fluxo viário e com a cidade do consumo. Então, a gente tem com frequência famílias que são removidas ou despejadas para dar lugar a obras e não se pensa onde essas famílias vão morar. Então, a solução vem sendo a partir das indenizações e a gente sabe que muitas vezes injustas e as soluções concretas para essas pessoas não chegam que seriam as habitações. investimentos públicos também não têm garantido esse padrão de vida adequado e aí eu coloco algumas manchetes em relação ao risco de deslizamento que a gente tem muitas vezes nas áreas ocupadas de encostas do Recife, aos incêndios que a gente vê com frequência aqui nas áreas precárias e essa questão da violência que a gente entende e tem se refletido muito fortemente nas periferias a violência contra a mulher pode passar pode passar precariedade das moradias refletindo na perspectiva de futuro das mulheres então isso é uma discussão relativamente recente quando você tem a grande incidência das chamadas arboviroses da zika e das consequências que essas doenças trazem para os filhos e para a vida das mulheres nas áreas mais precárias da cidade nas áreas onde as infraestruturas não estão funcionando bem não tem abastecimento de água adequado não tem esgotamento sanitário adequado então uma densidade muito alta dos casos de microcefalia e isso impactando inclusive a Fiocruz está fazendo um estudo sobre esse impacto da zika na vida das mulheres no sentido de ver o quanto isso impacta o quanto a consequência dessa omissão do Estado que é a falta de infraestrutura impacta na vida das mulheres a partir desse momento em que os bebês nascem muitas precisam deixar de trabalhar para acompanhar e em sendo responsáveis pela casa acabam sendo prejudicadas do ponto de vista do seu futuro pode passar e eu trago algumas questões para enfrentar na perspectiva que o Ivan colocou são questões que podem nortear a discussão de legislação e do que a gente pode avançar aqui na cidade essa questão de estimular a maior interação entre o espaço privado e o espaço público é lógico que isso traz uma provocação no sentido de e aí é importante ter aqui estudantes e tal que vão ser futuros arquitetos vão projetar uma cidade diferente mas a gente tem vários mecanismos que possibilitam ampliar uma vigilância maior das ruas a gente não precisa ter prédios de muros de 3 metros a gente pode diversificar o uso especialmente nas áreas centrais a gente tem muitos prédios que estão ociosos abandonados não tem uso isso traz uma consequência para os espaços públicos em termos de insegurança trabalhar a questão da regularização fundiária sustentável nas áreas consolidadas isso é super importante para que não hajam ações de reintegração de posse despejo de famílias muitas dessas famílias chefiadas por mulheres e em relação às palafitas e outras áreas de risco a gente precisa trabalhar de uma forma concreta em habitações adequadas isso significa dizer que elas precisam estar bem localizadas nas cidades não adianta tirar as famílias colocar para outros municípios quando a relação construída com a cidade está ali naquela localidade então a gente está falando das áreas centrais onde existem inclusive muitas áreas abandonadas eu não estou conseguindo ver os outros dois pontos a questão dos despejos e das indenizações injustas exatamente as indenizações injustas tem sido uma frequente na nossa cidade a gente tem a possibilidade de trabalhar numa outra perspectiva na perspectiva do direito dessas famílias e a gente resolve a partir de indenizações que pagam apenas pelo valor da casa pelo valor do barraco e muitas vezes essas famílias não tem onde se relocalizar na cidade em áreas adequadas então para mim isso deveria ser banido essa coisa de de indenizar imóveis precários porque as famílias muitas vezes não se localizam novamente na cidade tudo isso também passa por uma discussão e um engajamento importante da discussão na perspectiva das mulheres então a gente enquanto pessoas que estão representando entidades a gente precisa estar nesse processo colocando a nossa perspectiva sobre a cidade precisa estar representada essa mesa aqui é muito representativa hoje mas a gente precisa ocupar os outros espaços a gente precisa discutir nas comunidades nas nossas organizações e continuar esse debate aqui na Câmara porque todas essas leis que a Ana falou vão passar por aqui já estão passando a lei orgânica já está passando então a gente precisa estar atento e participando desse processo era isso antes de darmos continuidade às falas queríamos registrar que também está presente conosco Lourdes Luna do grupo Mulher Maravilha também está conosco Mônica Crisóstono e Vitor Fialho representando o gabinete da vereadora Marília Reis dando continuidade às falas vamos ouvir agora Edcleia Santo que é integrante do espaço Mulher Passarinho e do Fórum de Mulheres de Pernambuco Edcleia com a palavra Bom dia a todas e a todos também faço parte da rede de mulheres negras de Pernambuco e é um prazer imenso primeiramente agradecer ao vereador Ivo Moraes e também um bom dia à mesa às nossas companheiras de luta e dizer que eu falo de um lugar onde a gente está eu vou falar um pouquinho mas porque eu falo muito alto eu falo de um lugar onde a gente está que é Passarinho que fica lá no final de Recife que a falta de políticas públicas para chegar lá tem que ter um movimento um movimento dos movimentos sociais porque somos o único grupo de mulheres que tem na comunidade e a gente tem uma parceria da Casa da Mulher do Nordeste que chonei de outras organizações que a gente movimenta aquele lugar e se hoje a gente hoje está sendo está conseguindo movimentar esse espaço é porque tem um movimento que a gente não está só nós temos nós temos uma única escola municipal na comunidade que hoje as mulheres estão de cabelo em pé porque não tem onde matricular seus filhos e o que é que a gestão diz que não tem matrícula não tem como matricular essas crianças na comunidade não tem creche que também desde que essa comunidade saiu do Morro da Conceição e foi para Passarinho que a gente luta por creche e essa comunidade também não tem creche e a gente tem crianças mais de 150 crianças de 0 a 3 anos precisando de creche tem uma outra comunidade bem pertinho da gente que é o Bola na Rede Bola na Rede tem escola Bola na Rede tem uma creche e agora é uma creche modelo só que as crianças também continuam fora da escola a gente já teve três reuniões com a Secretaria de Educação falando sobre essa questão e o que a Secretaria diz é que não essas crianças estão matriculadas como estão matriculadas que a gente está trazendo os dados não porque a escola tinha uma turma de crianças de 4 a 6 anos que era no anexo da escola do Conselho de Moradores em 2014 para 2015 realmente não era adequado essas crianças estarem no Conselho de Moradores então junto ao Ministério Público tirou essas crianças e botou todas as crianças dentro da escola Marluz Santiago então dividiu uma sala em duas então as crianças estão amotoadas dentro dessa escola e quem é que se preocupa com isso? as mulheres porque as mulheres são chefes de família a maioria 100% da população de passarinho são mulheres negras domésticas e é onde essas mulheres vão deixar essas crianças aí o que ganha muitas vezes não ganha salário porque também tem que estar no trabalho informal e aí tem ou deixa com a mãe ou deixa com a sobrinha ou deixa com o vizinho porque não tem onde deixar essas crianças para essas mulheres trabalharem a maioria e o passarinho também tem uma questão muito séria que é de iluminação a gente junto com a Kichoneide a gente já fez um lanternaço que a gente mostrou a semana um mês atrás na TV Jornal e hoje a gente está fazendo de novo fazendo essa amostra do escuro que é porque a gente tem uma área de ocupação em passarinho e as mulheres que chegam do trabalho à noite que chegam da escola essas mulheres são extremamente assaltadas quase todos os dias já houve a questão de estupro porque se vem pela por dois unidos tem a questão de ter casa mas as casas estão com muros altos as pessoas não estão na frente das suas casas como a gente eu fui uma criança acostumada a brincar na frente de casa até altas horas da noite hoje as crianças não tem mais esse costume de estar na frente das casas brincando então as pessoas bem tarde da noite só e as famílias ou vai buscar no ponto do ônibus ou essa pessoa vem se arriscando a passar no local escuro a gestão prefeito inaugurou um habitacional e aí só botou iluminação até o habitacional o restante da rua está totalmente nas escuras e cheia de mato e cadê a segurança dessa comunidade porque também não tem segurança se há assalto não tem hora para ter assalto tanto faz ser de manhã como à noite não tem hora mas cadê a polícia então a comunidade e as mulheres estão totalmente sem segurança dentro da comunidade como a gente falta muitos outros mecanismos de saúde também dentro da comunidade as mulheres também essa área que eu falei de ocupação ela está totalmente descoberta pelo poder público não tem escola não tem saúde não tem área de lazer não tem nada não tem nada e uma aqui a gente já vem brigando com essa com essa que é para ver se o o o o o governo né passa essa área para para azeis mas só que a gente até agora nem antigamente ainda dava um resultado ainda dava uma resposta para a sociedade e hoje não dá nenhuma resposta a gente o tempo todo a gente já teve uma conversa no na SEAB né para saber como é que está essa questão para a questão das casas lá e também não temos o Estado disse que o governo não deu nenhuma resposta e pronto né e as mulheres de passarinho está totalmente não está totalmente porque tem um movimento que está se movimentando para que as mulheres não fiquem desamparadas né outra coisa também é que dentro dessas mulheres tem esse governo né um governo que a gente está aí que é um governo que a gente que é um governo golpista que a gente sabe né não infelizmente não dá nenhum apoio nem o apoio que ele dá para essa situação que hoje está instalada no Brasil é fazer com que a previdência social que isso prejudica também as mulheres principalmente as mulheres que vendem avon que vendem natura que vendem sua tapioca que faz a sua costura em casa que não é no trabalho formal que não não paga seu INSS e como é que essas mulheres vão comprovar que essas mulheres trabalham né e que essas mulheres pagam seu INSS né muitas mulheres hoje lá na comunidade estão preocupadas com isso porque não tem como comprovar pagava até o MEI né que é aquele que é o do micro empreendedor e elas estão sim eu estou pagando isso para quem né para quem vai me servir né e a gente está apreensiva por isso que nesse 8 de março nós mulheres feministas estamos na rua né contra todo esse retrocesso que está aí instalado no nosso país e na nossa cidade no nosso município gritando não a violência não ao racismo não a discriminação né pela legalização do aborto pelas mulheres encarceradas que são maiores a maioria negra né que essas mulheres estão lá pelas muitas vezes pelo marido por ser mula e assim vão cair e caem numa prisão e são totalmente desprezadas tanto pela família né muitas vezes e pelo também pelo companheiro que muitas vezes também está preso e a gente está nessa na rua hoje e hoje a gente está aqui né nessa sala mas amanhã estamos na rua né botando gritando não a todo esse retrocesso que está instalado em nosso país é isso obrigada bom dia antes de dar continuidade às falas gostaríamos também de registrar que está presente conosco o Conselho de Mulheres do Parque do Cordeiro o Grupo de Estudo de Espaço e Gênero da UFPE e o Movimento de Mulheres Sem Teto de Pernambuco e agora com a palavra Lúcia Siqueira que é da Rede Interação Arquitetura Arquiteta e Urbanista com a palavra Lúcia conhecida de Guilhão tem aluno aqui não podia falhar não ninguém conhece então queria primeiro agradecer ao convite de Ivan Moraes da Acione e do Habitat dizer assim como Ana falou eu acredito muito nessa audiência né eu estou aqui operada da boca mas estou aqui para falar também é porque eu acredito nessa audiência porque eu acho que como vou ressaltar primeiramente algumas coisas que Ana falou que Socorro falou mas é que eu acredito que uma cidade segura para a mulher é uma cidade segura para todos porque da minha experiência profissional tanto na Rede Interação que é uma organização com sede de São Paulo mas que encontrou aqui na Ilha de Deus um solo fértil para fazer um trabalho de anos e aí coincidiu que são as mulheres que estão à frente disso mas como arquiteta e urbanista na área de planejamento urbano também e como agora recentemente como professora quando a gente fala de cidades seguras para a mulher a gente está falando de cidades seguras para todos porque quando a mulher fala de segurança ela fala de segurança não só para ela fala para o filho fala para o marido fala para o idoso aí eu lembro de uma intervenção que a gente foi fazer em Camaragibe e as mulheres diziam a gente quer que melhore a praça porque com assim o tráfico de drogas sai e meus filhos vão ter vão ter oportunidade de brincar e vão estar protegidos então cidades seguras para a mulher e cidades seguras para todos acho que é a primeira uma das primeiras coisas que a gente tem que falar e uma outra coisa que eu venho também trazendo é que o que é uma cidade segura realmente que a gente tem que pensar e aí eu vou resgatar da minha da minha vida acadêmica Jenny Jacobs que é uma escritora mulher que na década de 60 escreveu o livro Morte e Vida nas Grandes Cidades relatando o cotidiano da vida dela e ela disse que a cidade segura a gente sente que uma cidade é segura quando a gente sente segura na rua dessa cidade ou parte dessa cidade é segura quando a gente sente segura na rua então a rua é um espaço público que a mulher vai se sentir segura e que todas as pessoas vão se sentir seguras por isso que a acioneira e coloca e várias outras pessoas que a infraestrutura da rua é um ponto importante para a gente sentir essa cidade segura mas para que isso ocorra é por isso que a gente vivencia essa cidade essa rua que cada vez mesmo como socorro mostrou menos como socorro mostrou a gente está mais distante dessa cidade e sempre existiu muitos teóricos colocam a relação entre a mulher e o espaço público é uma relação muito distante então tem relatos históricos que as mulheres ficavam em casa que só saiam para as procissões e para a igreja isso é um fato de uma parte das mulheres porque muitas outras já estavam na rua para a sobrevivência as libertas as escravos as negras de tabuleiro já estavam aí então a gente tem que entender que cidade segura é na rua existe uma relação diferente entre essas diversas mulheres que começou desde o nosso princípio da urbanização da gente com a vinda da família real mas que hoje também a minha vivência é diferente da Diana que anda muito de bicicleta eu não ando a vivência de uma mulher trans é diferente a vivência da mulher que é ambulante que trabalha na Conda Boa Vista é diferente então a gente tem um leque de pessoas de tipos de mulheres que a gente também tem que pensar nessa cidade segura então como a gente pensa que tem um leque de mulheres aí a gente começa a ver o que é que pode o que é que a gente tem desse leque de mulheres o que é que a gente tem em comum eu acho que uma coisa em comum é o medo é a insegurança no espaço público independente da classe social independente da etnia de como ela se relaciona com o espaço público esse medo está sempre presente e isso que eu verifiquei na minha dissertação também então em conversa informal nas pesquisas da ActionAid em vários dados da ONU Mulheres as mulheres sentem o medo no espaço público é uma coisa muito real então se é um medo no espaço público elas não estão vivenciando e com isso elas estão perdendo alguns direitos como o direito à educação eu lembro que eu fui dar uma aula em Caruaru e a menina disse eu só estudo só faço arquitetura porque tem o meu cunhado e meu namorado vão me pegar na parada do ONU se não, não como é que a gente quer uma cidade que quer igualdade de gênero nessa luta se a gente consegue nem dar para ela a questão da educação então o medo é um limitante do espaço público dessas mulheres e é engraçado porque a mulher em pesquisas também mostra que elas é que usam mais o espaço público porque no papel colocado para a mulher estão atividades produtivas então é ela que vai levar o menino na escola ela que vai levar no médico ela que vai na farmácia fazer compra então ela vivencia mais esse espaço público então se ela vivencia esse espaço público e ela tem medo desse espaço público isso é um tema que tem que estar na agenda do planejamento urbano do estudo do urbanismo da arquitetura das gestões públicas de todo mundo que vem vencer e a cidade das câmaras de vereadores então esse é um tema importante por isso que eu estou dizendo que acredito nesse tema e é um desafio muito grande agora quem já está aqui nessa audiência já topou esse desafio assim que eu estou pensando porque é um desafio grande porque existe uma cultura onde o homem é o centro de tudo o androcentrismo olha a minha coisa que tanto na academia cidade e mulher nunca foi tem um autor Antônio Rizzer que disse que cidade e mulher nunca foi coisa próxima a gente não tem na história de nenhuma cidade a fundação feita por mulher não tem nem nas nossas tribos indígenas as mulheres definiam aonde ia ser colocada a aldeia elas podiam fazer as orcas depois mas decisão é sempre masculina é sempre o homem que está dentro disso o pessoal da arquitetura e urbanismo também quem são as arquitetas não existe a gente bota uma ou outra Lina Bombarda é uma maravilhosa que diz para ser chamada de arquiteto não de arquiteta então a gente não tem essa relação dentro das escolas da formação nossa da arquitetura e urbanismo de engenharia e do direito que são os urbanistas também que coloquem a mulher como um centro e como uma visão da mulher então esse é um desafio já de início porque eu digo que é um desafio de início por isso que eu também trouxe os alunos porque se a gente não consegue formar as pessoas na universidade falando só de um campo do conhecimento não do campo popular mas se a gente não consegue formar como é que a gente vai levar ela para a gestão para ser planejadora para ser tudo se eles também não tem esse conhecimento eu por exemplo eu digo que eu sou arquiteta há uns 5 anos para cá quando comecei a fazer minha dissertação porque antes eu era arquiteto e urbanista com a visão de um homem eu não tinha a visão da mulher e aí como é que a gente esse é um desafio que a gente tem dentro da academia e dentro da nossa profissão diária que já saiu da academia e como é que a gente pode mudar isso acho que a gente já começou a mudar isso essa audiência é um reflexo disso quando o Clea coloca lá o lanternaço que já fez um ano passado já fez esse ano e está colocando está publicizando isso é um caminho que a gente está seguindo quando Inamara vem para cá para escutar isso e entender também que Inamara sozinha a secretaria de mulher de nenhum município sozinha vai continuar então por isso é importante a gente estar nessas audiências na academia estudando no nosso dia a dia Clea lá falando no lanternaço para que também fortaleça as secretarias das mulheres porque dentro da gestão pública a visão também que fala mais alto é a visão do homem não é da mulher então eu queria colocar pontuar mais ou menos isso que meu ponto já está terminando só mais um dado por exemplo arquitetura e urbanismo o último censo do CAL 61% das profissionais são mulheres quantas são secretárias de planejamento quantas são prefeitas quantas são e aí isso não quer dizer também que elas quando forem vão ter essa visão mas uma profissional 61% é mulher o resto é homem e a gente não consegue ter essa preocupação e aí pronto eu acho que a gente já está começando a caminhar com isso a vinda da secretaria também é importante e a gente tem que ir juntas como a Ana falou porque sozinha a gente não vai conseguir e aí eu pego uma frasezinha de Sônia Kalliok que é uma geógrafa feminista porque a geografia já deu um passo à frente existe a geografia feminista ela diz que quando a gente discute cidade segura ou melhor direito à cidade a partir de um novo conceito a gente engloba o conceito de gênero e diversidade a gente está criando um novo conceito de cidadania porque dessa forma a gente está buscando a democratização das relações sociais então por isso a importância dessa audiência e era isso que eu queria falar Alô? Agora Antes de dar continuidade às falas gostaríamos de citar a presença do coletivo RUA Juventude Anticapitalista o Fórum de Mulheres de Pernambuco e do coletivo Etapas Federação Ibura Jordão e também do coletivo de lésbicas e bissexuais de Pernambuco E agora com a palavra a Irianara Siqueira da Secretaria da Mulher do Recife representando a secretária Cida Pedrosa com a palavra Irianara Muito obrigada Eu me sinto muito honrada e muito à vontade de estar aqui nessa audiência pública convocada pelo nosso amigo e camarada Ivan Moraes Eu inclusive não consegui ouvir direito porque a jornalista tinha me arrastado ali para dar uma entrevista no iniciozinho da sessão só ouvi ele falar rapidamente que estávamos em campos de oposição eu não me considero em campo de oposição primeiro porque eu acho que a secretaria da mulher em qualquer espaço é uma secretaria que é resultado da luta do movimento feminista esses são espaços institucionais conquistados pela luta dos movimentos então eu quero dizer aqui que eu me considero uma militante pela emancipação das mulheres dentro da gestão pública e eu tenho clareza que nós defendemos aqui os mesmos princípios as mesmas ideias talvez a gente só divirja e como é que a gente chega lá mas eu tenho certeza que estamos acho que na mesma luta travando ombro a ombro eu acho que com todos vocês aqui hoje então eu quero muito parabenizar a iniciativa da Câmara através do mandato de nosso Ivan e dizer também e parabenizar também as ONGs Action Aid e Habitat pela Humanidade com destaque pela necessidade de tornar essa campanha Cidade Segura para as Mulheres uma ação perene eu penso que a problemática a complexidade do tema demanda acho que um grande pacto da sociedade do poder público dos movimentos sociais acho que das instituições eu acho que o envolvimento das diversas instituições do poder público municipal estadual federal legislativo é impossível para qualquer um desses entes federativos isoladamente travar uma questão dessa magnitude por isso também a necessidade de fazer algumas considerações preliminares eu me daria aqui o direito de dois minutos para tentar fazer uma aqui uma premissa de que cidade é essa por que essa cidade que eu acho que é muito importante para a gente ter a compreensão da dimensão dessa batalha que a gente trava eu acho que a condição de subordinação feminina como a mais antiga forma de expressão ou de opressão enfrentada pela humanidade que é agravada pelo racismo agravada pelo capitalismo especialmente nos últimos anos de 2008 para cá tem recebido contornos extremamente severos com o aprofundamento da crise de 2008 para cá e isso com a financiarização da economia com a precarização do trabalho a cultura do individualismo da violência isso tem vitimado as mulheres é essa sociedade que a gente está enfrentando a gente não está falando da cidade do Recife fora deste mundo fora deste contexto a gente está falando de um momento extremamente grave em que a gente está com valores que beiram ao fascismo o machismo se agravando então a gente está vivenciando um retorno de uma cultura absolutamente obscurantista é isso que nós estamos tratando é disso é neste cenário que a gente está discutindo uma cidade segura para as mulheres a gente não está falando desta ou daquela gestão a gente está falando de um sistema que impõe a condição feminina um momento extremamente grave que vitimiza as mulheres particularmente as mulheres pobres e as mulheres negras eu entendo que a desumanização das cidades é um problema hoje no Brasil que os anos Lula e os anos Dilma não foram capazes de reverter ou mexer com isso eu acho que ali a gente conseguiu vivenciar um momento em que foi possível diminuir a desigualdade do ponto de vista da distribuição de renda mas isso para dentro das casas as pessoas compraram suas TVs de LED as pessoas reformaram suas casas compraram seus carros mas esse espaço público ele se ressente com a falta de investimentos as periferias brasileiras são espaços de não cidade nós temos hoje periferias que se ressentem pela falta do transporte público da qualificação dos espaços da falta de praças o que é para uma pessoa com deficiência caminhar num bairro ou numa escadaria isso é um grande problema e isso não é apenas do Recife isso é uma condição enfrentada pelos pobres no Brasil e isso é extremamente grave e precisa ser reconhecido por todos nós então eu acho que isso são aspectos que tornam essa temática um grande desafio para o poder público de qualquer esfera e acho que é uma questão estruturadora que depende de reformas democratizantes na sociedade que vai aí a reforma da educação da saúde a reforma tributária a reforma política a reforma dos meios de comunicação é um conjunto de coisas e de lutas que nós temos a enfrentar e claro que vindo aqui para a nossa rapadura não vou me eximir de falar do Recife não a gente tem uma tarefa gigante mas eu queria apenas situar o tamanho do problema e como é que a gente está enfrentando e como é que a gente precisa enxergar essa batalha no início a jornalista me perguntava dados alarmantes o Recife 13ª capital em violência em feminicídios etc e tal tem algumas questões aí que eu acho que é bem importante a gente pensar em 2003 nós tivemos no Recife no ano de 2003 nós tivemos no Recife 71 feminicídios em 2013 46 e a gente tem mais ou menos essa média aí 2015 e 2016 isso esse decréscimo não significa que a violência tem diminuído no sentido assim você diminuiu o número de feminicídios mas continua sendo dados absurdamente alarmantes afinal de contas uma mulher que morra é um dado alarmante não é absolutamente aceitável mas tem um dado que me chama muita atenção antes você tinha cerca de 70% da violência sofrida pela mulher cometida dentro de casa no espaço doméstico era cometida por companheiros por ex-companheiros por namorados etc e tal e hoje este número já se modifica e há um aumento da violência contra a mulher cometida fora de casa no espaço público isso é alarmante porque a violência contra a mulher ela não foi inventada agora nós temos uma condição de opressão e de violência com uma face cruel e o mundo é mundo tá certo? agora o que eu acho que hoje se modifica nesses anos recentes que é uma preocupação que eu acho que é a preocupação que mexe aqui nessa nossa audiência é o fato da gente ter essa violência urbana se ampliando crescendo e isso tornando as cidades mais inseguras e o tempo acabando mas eu vou tentar correr então a gente acabou de assumir a secretaria da mulher faço parte da equipe da secretária Cida Pedrosa nós temos nós fizemos uma reformulação na secretaria para que a gente dê conta de várias demandas e que a gente garanta particularmente a transversalidade das políticas voltadas para as mulheres na gestão pública a gente entende que não é a secretaria da mulher a desenvolver as ações na verdade nós temos que coordenar todas as políticas desenvolvidas no âmbito da gestão municipal e isso é um grande desafio pelo item tratado levantado aqui por Neguinha no sentido de que este é um debate de assegurar as políticas voltadas para as mulheres isso é um debate que a gente trava é uma disputa que a gente faz dentro da nossa casa nos nossos partidos políticos na gestão pública em todo o espaço porque a sociedade é machista e isso se reproduz nas instituições e se reproduz dentro de casa e se reproduz no espaço público então a gente elencou aqui algumas questões que a gente está trabalhando e pretende trabalhar aí que tem a ver com essa nossa temática este ano a cidade do Recife trata da questão da revisão do plano diretor isso para nós é uma questão essencial isso aqui foi colocado acho que a gente inclusive que vem de uma experiência lá de meio ambiente em que a gente tem a clareza de que ruas seguras é uma rua para pedestres é uma rua para ciclistas é uma rua com mais áreas de lazer é uma rua é uma rua que as pessoas vivenciam esse espaço está certo isso não é um desafio menor inclusive entre a própria sociedade não achem e não entendam que a sociedade como um todo acha que este é o modelo da cidade segura eu lembro quando a gente foi tratar a questão do jardim do Baobá e que houve uma grande disputa se ali era para ser um estacionamento de carros ou era para ser uma área de lazer essa disputa vai ser travada agora no Parque Capibaribe lá nas Graças isso é um espaço para as pessoas ou é um espaço para carro ou é para a via essa é uma concepção a ser enfrentada não é uma questão que está dentro da gestão simplesmente isso é uma questão que está na sociedade e que a gente discutia isso naquela na rede que foi montada do Recife 500 anos este é um debate a ser vencido pela sociedade e que nós em qualquer espaço que estejamos precisamos travar e precisamos defender este conceito de cidade sustentável com infraestrutura de baixo carbono com calçada para pedestres essa cidade em que as pessoas transitam claro vai ser uma cidade mais segura para as pessoas a gente tem iniciado a conversa com o Instituto Pelop da Silveira para inserir no plano diretor da cidade a questão deste recorte de gênero a gente entende isso uma necessidade gostaria muito de contar com o apoio da Action Aid e das instituições aqui colocadas para que este debate a gente amadurecesse quais são as questões e as bandeiras que a gente deva tratar nesta revisão do plano diretor a gente acha que é um recorte que precisa ser dado e nós nos comprometemos com essa defesa está certo a questão do plano de enfrentamento à violência contra a mulher que foi muito eu queria meu tempo foi esgotado eu queria pedir mais um minuto só para fechar o pensamento pode ser é porque na verdade tanta gente falou aqui da gestão eu precisava pelo menos um pouquinho o tempo suficiente vamos lá e a gente e a gente queria colocar aqui algumas ações que a gente considera importantes agora neste mês de março a secretária e o prefeito Geraldo Júlio vão estar anunciando a implantação da Brigada Maria da Penha com a ampliação do efetivo da guarda municipal nós temos o Maria da Penha vai à escola também fortalecido para o trabalho agora em 2017 que a gente acha que é uma iniciativa importante o plano de enfrentamento à violência contra a mulher que é um decreto de 2014 a gente acha que é uma boa um bom documento para guiar inclusive foi feito com base com a participação no Cidade Segura para as Mulheres inclusive a própria estrutura o organograma da secretaria foi muito pensado quando a gente viu a campanha Cidade Segura para as Mulheres e a gente viu o organograma da secretaria e o plano de enfrentamento à violência a gente acha que foi muito inspirado nessa participação nessa linha pensada pela época secretária Silvia Cordeiro acho que junto com os movimentos sociais e os movimentos feministas e que a gente pretende retomar então quero dizer aqui que a gente assumiu muito recentemente mas a gente está com muita vontade desse diálogo com os movimentos sociais para que a gente retome essas iniciativas o fortalecimento da rede de atendimento às mulheres o Clarice que já atendeu cerca de 4.500 mulheres de 2013 para cá o Centro da Mulher Metropolitana Júlia Santiago a rede de saúde o Conselho enfim a gente está aqui com algumas ações queria destacar uma iniciativa importante na área de iluminação pública ainda que a gente tenha hoje o Poder Público Municipal já investido em 55 mil pontos novos de luz na cidade do Recife nós vamos receber agora também um reforço de uma emenda parlamentar da deputada Luciana Santos no valor de 650 mil reais existiu um movimento lá na Universidade Federal de Pernambuco eu cheguei a participar eu era do Conselho da Mulher no passado cheguei a participar de algumas reuniões lá em que se discutia a questão do campus da universidade o problema dos estupros etc a deputada destinou este recurso e a ideia é uma parceria entre a Universidade a Secretaria da Mulher via Prefeitura da cidade do Recife aqui agradecer a Tiara que é do mandato da deputada Luciana Santos a ideia é que a gente faça um movimento para tratar deste projeto de iluminação pública pensando a questão feminina pensando o campus da universidade como um espaço seguro para as mulheres eu acho que essa é uma iniciativa para ser acompanhada inclusive pelos diversos movimentos sociais para ir finalizando aqui queria colocar para vocês também e fechando embora eu tivesse outras coisas a gente está na semana do 8 de março a gente está tem datas importantes além do aniversário da cidade os 480 anos da cidade os 200 anos da revolução pernambucana de 1817 e o 8 de março que a gente inclusive montou uma programação para que em nenhum momento a gente pudesse concorrer com os movimentos sociais porque a gente embora a gente não possa chamar para a greve enquanto ponto gov mas a gente quer fazer este chamamento para a participação das mulheres no grande movimento que é internacional eu acho que a retomada de um feminismo que tem esse recorte de classe eu acho que a gente hoje tem neste movimento feminista uma grande esperança e uma expectativa inclusive de rever os rumos do Brasil eu acho que está nas mãos do movimento feminista essa retomada e a gente neste 8 de março está homenageando a nossa Bárbara de Alencar uma pernambucana eu queria chamar vocês para conhecer um pouquinho mais sobre a vida dessa pernambucana lutadora que foi uma heroína invisível para a história e que a gente está retomando e dando visibilidade a essa lutadora obrigada desculpa por ter passado o tempo antes de a gente começar a rodada de perguntas a Socorro gostaria de passar um vídeo e ela pode explicar melhor a Ana Paula gostaria de passar um vídeo e explicar ela vai explicar melhor um pouco sobre o que se trata o conteúdo do vídeo é um vídeo bem rapidinho porque a gente aqui falou na mesa falou várias vezes sobre o lanternasso então a gente queria mostrar o que é esse lanternasso que na verdade é uma mobilização de mulheres Cleia falou isso inclusive hoje vai ter um lanternasso né Cleia lá no passarinho e a gente convida quem quiser participar com a gente as mulheres elas passam pelo seu caminho diário mostrando a escuridão que tem então assim e aí a gente usa esse material para reivindicar políticas de iluminação então agora a gente vai passar o vídeo a pedido da ActionAid e eu estou fazendo as inscrições então assim no caso não sei se as pessoas podem me ver daqui é só levantar a mão que eu vou escrevendo enquanto o vídeo está passando tá certo só lembrando que vão ser dois blocos o primeiro bloco com cinco falas cinco intervenções volta para a mesa mais cinco intervenções para poder fazer as considerações finais tá bom e só mais uma coisa assim falando em relação a mesa as exposições foram fantásticas muito agradecida pela presença de todas as exposições foram sobretudo análises que trazem um contexto importante para a gente sobre a situação atual da nossa cidade do país etc e aí a gente queria enquanto mandato também trazer um indicativo pedir para o pessoal quando forem fazer as intervenções trazerem falas propositivas de sugestões mesmo pensando no âmbito legislativo também Inamara que está representando o poder executivo municipal então sugestões proposições e para além disso também foi muito falado aqui na mesa em relação a lei orgânica do município que para quem não sabe é como se fosse um paralelo a constituição do município que está foi aberta agora as emendas para a revisão da lei orgânica e logo menos haverá também a revisão do plano diretor e a gente trazer essa perspectiva de gênero é extremamente importante então um indicativo possível seria a formação de um grupo de repente não sei se com representação das diversas entidades e organizações que estão aqui nessa audiência para a gente poder propor de maneira qualitativa enfim então já dando sugestões para essas intervenções para essas falas para as falas quando voltar para a mesa e agora a gente vai passar o vídeo enquanto isso podem levantar as mãos que eu estou me inscrevendo peço desculpas de antemão porque eu sou péssima com nomes então eventualmente eu vou apontar não vou saber o nome das companheiras mas vida que segue tá se passa e o cara mexe a mulher também não dá bola não olha o cara também acaba xingando aquela mulher porque ele acha que ela estava com uma roupa mais curta ele tinha o direito de assediar existe o assédio sexual e também o assédio moral a gente tem o direito de andar né e as pessoas respeitar a gente tem pontos que tem muita muita luz tem pontos que que não tem nada de luz a gente vê que quanto mais insegura a gente fica mais peso dentro de casa a gente acaba ficando a partir do momento né que eu quero sair da minha casa que eu quero estudar né que eu quero sair pra minha casa pra me divertir eu não sou vista pela sociedade com os mesmos direitos eu não sei com quem eu vou topar na rua eu não sei quem vai estar vindo atrás de mim eu não sei qual beco que eu vou entrar se eu vou sair eu só não vou dele então eu tenho assim muito medo eu procuro passar pelos lugares mais iluminados lugares mais movimentados meus pais também eles sempre ligam perguntando se tá tudo bem é por isso que estamos caminhando aqui hoje pedindo segurança pra nossa comunidade pedindo segurança pras nossas mulheres eu passei um período na faculdade em que as duas opções que eu tinha pra chegar até lá eram escuras não eram iluminadas e eu fui assaltada se é nosso direito a iluminação é dever do poder público fazer isso e se o poder público fizer essa insegurança vai acabar a a iluminação aho aqui você pode a people Vocês estão aqui com as plaquinhas do tempo? Pronto. O pessoal está ali com as plaquinhas do tempo. Vão ser cinco intervenções de três minutos. Já temos seis pessoas inscritas, mas vamos embora. Primeiramente, Rivania, do Comles. Companhia do Comles. Primeiramente, fora Temer, não é? Tirem esse golpista do país, que é o que precisamos fazer. Bom, o tema que estamos tratando aqui é um tema muito interessante. Que é a cidade segura. Será que temos uma cidade segura em Recife? Principalmente nós, e aí vou falar do ponto de vista das LGBTs, que são as lésbicas, as bissexuais e as transexuais. Nós, na cidade de Recife, temos um número grande agora de mulheres que sofrem uma coisa chamada corretivo lésbico. A gente é estrupada porque a gente é obrigada a ser o modelo heteronormativo para gozar com os homens. E as transexuais têm uma situação muito pior, porque, além de elas serem violentadas sexualmente, elas são brutalmente mortas de formas terríveis. Há exemplos da nossa companheira Nandara, agora há pouco, no Ceará, e aí a gente já tem outros números. Mas, escutando a companheira da Secretaria de Mulher, que eu cheguei atrasada um pouco, porque a gente tem outras atividades, mulher tem muitas atividades. Eu não tenho um filho, mas tenho uma mãe que é mesmo que ser minha filha. Dá a mesma coisa. E aí, companheira, quando você diz o seguinte, que o Clarice Lispector, por exemplo, que é um centro de referência que tem aqui em Recife, que nós do movimento LBT, pelo menos das lésbicas, já pedimos várias vezes o número de atendimento de mulheres lésbicas, a gente nunca teve, a gente não sabe. Então, o que é que essa cidade tem? Por exemplo, você colocou alguns números aqui, mas o governo geral do Júlio já está no seu segundo mandato. Então, não é uma coisa nova. A secretaria, o mandato pode ser o segundo mandato novo, com a companheira Cida Pedrosa, companheira valorosa do PCdoB, mas a gente tem uma prefeitura que deixa dejejar, que compartilhou com esse golpe. E aí, a nossa cidade é uma cidade intranquila, quando, muitas vezes, a gente pega um ônibus e o ônibus nos faz, obriga a ir para a parada do ônibus, por exemplo. Essa semana, aconteceu isso comigo. Então, quatro horas da manhã, a gente é obrigada, o homem disse, você é obrigado para a parada do ônibus, motorista. Então, qual é o trabalho que a Secretaria da Mulher faz junto com o governo do Estado, que tem esse danado de pacto pela vida? É o PSB lá e cá. E aí, não é para uma questão partidária de partido Y, X, não. Quando você colocou que a Secretaria da Mulher era um organismo que não era oposição, pode ser até as companheiras, mas está no governo que o tempo todo é oposição às nossas lutas. Então, a gente precisa também ter essa coerência e fazer essa escuta e também saber colocar e dizer que não. Nosso governo errou, porque aqui não é Cida Pedrosa. A gente não se autorrepresenta, a gente representa uma gestão. Se eu estou no executivo, eu represento o executivo. Eu represento o executivo. Se eu estou no legislativo, é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter esse cuidado. E a cidade vai parar amanhã. Mas o que é que o governo municipal, estadual, pensando nos organismos de mulher, vai estar na rua com a gente? De que forma? Então, são muitas provocações, mas é porque a gente tem um sentimento muito difícil. Para nós, no movimento LGBT, o que as nossas companheiras trans estão passando nesse momento no Brasil é lamentável. Então, em nome de toda a solidariedade das nossas companheiras trans e das nossas companheiras lésbicas aqui de Recife, que muitas vezes eu encaminhei para o Centro de Combate à Homofobia Estadual, o ano passado vou sair. E ela não foi atendida. Só foi atendida quando a gente foi para a Assembleia Legislativa na audiência de Tereza Leitão e chamamos a atenção do Legislativo. Agora é a Jandileuza, do Comude. Compere. Bom dia a todos e a todas. Primeiramente, parabenizar pela Câmara ter puxado essa audiência. E eu parabenizo, em primeiro lugar, pelo dia da mulher que amanhã se procederá. Através de tantas dificuldades, nós continuamos na mesma questão, de estarmos nos... Como é que se diz? Para estarmos reivindicando coisas que nós, anteriores, já vinham reivindicando. E, assim, eu acho que quantos e mais se formam grupos e para que se acompanhe cada vez mais a luta que já deveria estar sanada. E, hoje, a mulher vive ainda essa violência. A cidade que deveria já estar preparada há muito tempo, porque as leis já existem. Precisa-se que elas sejam cumpridas. E, infelizmente, nós ainda continuamos na marcha de estar reivindicando coisas mínimas que já deveriam ter sanado. Então, assim, pelo Dia Internacional da Mulher, eu deixo também um pesar, que já deveria estar seguido essa luta há muito tempo, já ter sanado. E, hoje, a gente ainda angaria, engatia por melhores condições de vida. Então, esse é o meu protesto. Muito obrigada. Um bom dia. E a questão também da acessibilidade na Câmara precisa ser melhorada, certo? A questão, vocês não pensaram num microfone sem fio, porque facilitaria mais a vida do deficiente. Ah, perdão. Desculpe. Então, olha, desculpe o lapso, mas também vocês erraram em não ter levado para lá o microfone e eu nem percebi. Obrigada. Primeiramente, desculpa pela falha. É um constante aprendizado o convívio. Até reafirmando, acho que, Michel, se quiser, pode fazer uma inscrição posterior. Michel é um companheiro nosso lá do gabinete, que também está atuando nessa questão de acessibilidade. Inclusive, o nosso primeiro trabalho foi pensar na acessibilidade daqui, da Câmara Municipal, que, evidentemente, é inacessível. O elevador não pega todos os níveis da Câmara. Assim que você sai dele, tem um batente. Enfim, muitas coisas a serem consertadas. Próxima companheira é a Nevinha Silva. Bom dia a todos e a todas. Na cidade segura, eu saí lá do Cordeiro de 8h30 da manhã e cheguei aqui na cidade de 10h20 da manhã. Quer dizer, para uma cidade segura, a gente chega aqui estafando, né? Morre, tem que desligar a chavezinha do estresse. Mas eu não vou me ater aqui. O meu nome é Nevinha Silva, representando aqui o MMST, Movimento das Mulheres Sem Teto, de Pernambuco. E eu não vou me ater aqui a teorias infinitas, e sim a vivências. E aí, seria muito bom refletir aqui os papéis, e os nossos papéis. E também o papel dessa audiência pública aqui, inclusive. Depois daqui, o próximo passo de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Seria importante ter as vereadoras aqui nessa mesa, né? Cadê as vereadoras? Mulheres essas que eu não me sinto representadas por elas. Mas são mulheres que são reeleitas, todas as eleições. Isso, vou tocar num ponto agora, que talvez muita gente aí vá torcer a boca, torcer a cara, mas não me importa o problema. Que é a gente começar a ver o papel... A gente cobre tanta coisa, mas a gente não elege os nossos representantes para estar nos espaços de poder, delegando, elegendo e aprovando essas coisas que a gente luta. O PPA do Recife. Quem aqui discute o PPA? E os nossos representantes que estão na Câmara de Vereadores? Qual é o esforço que eles fazem para levar a população para discutir o Plano Plural Anual do Recife na Câmara de Vereadores? Eles aprovam na calada da noite. Como a última gestão, por exemplo, o Fórum de Mulheres chamava o Conselho para informar que o Plano Plural Anual tinha sido votado na calada da noite numa semana anterior. E aí? Onde é que a gente discute a cidade? É nesse momento. A revisão do plano diretor. Quem de nós vai estar lá discutindo? Então, é isso, gente. Os movimentos sociais precisam ter. É preciso que a gente formule aqui um calendário de atuação para a gente participar nas plenárias, na Câmara de Vereadores. Tu é quem, por favor? Ivan, tu é vereador? Prazer, Ivan. Eu não te conhecia. Um vereador da cidade do Recife. Precisa se mostrar mais, meu companheiro. Se mostre mais. Então, em 2010, a gente fazia um curso de Mulheres da Paz. Nós formávamos 100 mulheres na Iputinga. E lá a gente tirou a decisão de fundar os Comitês de Combate à Violência contra a Mulher na cidade do Recife. Eu continuo lutando. Não desisto. Que é uma espécie de descentralização do Clarice Lispector. Que, como a companheirinha ali colocou... Gente, me desculpe, mas, para mim, não serve para nada. Eu estou sendo extrema. Não sei. Tá, companheira? Porque, às vezes, porque uma coisa serve quando eu preciso, quando a minha comunidade, quando mulheres necessitaram, chegaram lá e foram atendidas, recebidas, e aquela instituição cumpriu o seu papel. Se não cumpriu naquele momento, serviu para quê? Então, é reflexões também. Humanizar essas instituições, aproximar essas instituições. Tá bom, meu amor, eu já estou indo. Aproximar esses espaços importantes na periferia, que é lá onde está. Então, para finalizar, porque eu não vou poder... Podia dizer muito mais coisa. Duas notícias. Uma triste. 50 mil mulheres, nesse último ano, foram assassinadas, estrupadas, sofreram todo tipo de violência. Não é isso? 50 mil mulheres. Mas os espaços do metrô, viu, gente? Está sendo ampliado para as mulheres. É uma coisa boa, não é? Os espaços do metrô. É verdade ou é mentira? Saiu a notícia. Eu vi. Os espaços do metrô, que agora não tem espaços específicos para as mulheres no metrô, devido à violência que as mulheres sofriam. Graças a Deus, está sendo ampliado. Então, proposição que ela disse, para a gente fazer um calendário para que os movimentos participem nas plenárias, na Câmara do Vereador, nas plenárias. Ele está lá defendendo o quê? A gente precisa estar lá defendendo. E nós não estamos. Então, é um convite que eu faço para partir de hoje. Outra coisa, as mulheres não participam dos partidos políticos. uma questão que ela coloca. A cidade segura não está sendo discutida nos espaços de poder. Então, vamos eleger mulheres para que, na próxima eleição, a gente tenha mais deputadas defendendo a causa da mulher, verdadeiramente. Gente, só... Já passam das 11. A gente tem muitas companheiras inscritas. Então, a gente vai pedir por gentileza para que seja respeitado o tempo de fala, tá? Companheira Mércia, do fórum. A senhora se compra. Olha a responsabilidade. Bom dia, companheiras. Queria agradecer ao companheiro Ivan, que, antes de ser vereador, a gente teve o prazer da militância junto no Movimento Nacional de Direitos Humanos. e foi muito importante a candidatura de Ivan nesta casa. Eu queria reforçar isso. Então, quem conhece a trajetória sabe da importância política desse mandato, sobretudo para nós, do Movimento Mulheres. Queria também cumprimentar a mesa de ter aqui as companheiras também dessa trajetória. Queria pedir licença de cumprimentar todas em nome de Cléa, uma companheira do Fórum de Mulheres de Pernambuco, e também as companheiras do fórum que estava aqui antes de eu chegar. Que eu me atrasei, porque a gente está na lida com o nosso ato político de amanhã. Está aqui, se vocês puderem divulgar. Mas eu queria dizer... Duas... Duas não, anotei seis, mas eu não vou poder falar. Então, eu vou falar aquilo que é possível. Primeiro, eu queria dizer que a importância desse debate num contexto de fragilidade política nesta cidade. E a gente precisa fazer um debate situado. E, para mim, um debate situado é que essa cidade está em disputa há bastante tempo. O Ocupo Estelita é um exemplo disso. A luta diária de resistência nas comunidades... A comunidade de Passarinho é um exemplo de resistência urbana, de um quilombo urbano, de mulheres negras resistentes. Então, eu acho que isso precisa ser considerado. E eu acho que a gente, nesse contexto, a gente acirra muito mais as condições de vida das mulheres com esse contexto de violência e de golpe patriarcal, misógino, e de um crescimento fundamentalista, no qual, infelizmente, a gestão estadual e municipal foi cúmplice. Então, eu não quero que a gente simplesmente diga que isso não tem nada a ver, que a violência contra a mulher, o contexto de desigualdade está fora desse lugar. não, a gente precisa situar e localizar esse debate. Porque a gente também está vivenciando um contexto de fragilidade institucional, de uma rede de atendimento que não funciona. E a gente está falando de quem? De um Estado que é omisso. A segunda questão, porque eu só tenho um minuto, me desculpem, eu acho que o lugar de sentido político aqui é quem são os sujeitos que vivem na cidade. A mulher... O que as mulheres pensam sobre cidade? Então, as mulheres e o direito à cidade segura, não é o inverso, porque a cidade segura é um ente abstrato se a gente não localiza esse sujeito, que é a mulher que vivencia no espaço público e privado a não vivência dessa cidade, que é parte da cultura patriarcal que a gente sabe. E, por fim, já que eu só tenho esse final e eu não quero não cumprir o tempo, eu queria colocar como desafio a gente retomar o debate do Pacto pela Vida. Esse pacto, ele já morreu por inanição. Eu estava em 2007 nessa construção, só que aquelas medidas, elas precisam estar articuladas com outras tantas no qual Estado e município eram contrapartes. Isso não está acontecendo há bastante tempo. Virou só uma propaganda de governo e não dá para embarcar nessa. E, por fim, a luta do plano diretor. Quem é do movimento da reforma urbana sabe? Teve conferência, a gente pensou uma cidade numa perspectiva, se não, de igualdade, mas a gente enfrentar as desigualdades na cidade, na Câmara, esse projeto foi derrotado. Então, a gente precisa retomar o lugar do debate. Será que as instâncias da sociedade civil valem? Ou a gente tem que ir para a rua? Porque essa institucionalidade, para mim, está falida. Obrigada. 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 Agora, convidar a companheira Joca Valcante do MTST e do Sintrassi. Bom dia a todos e a todas. Vou ser bem breve no que eu vou falar, só uma sugestão na questão, porque eu sou trabalhadora informal e eu sinto falta de um tipo de, como posso dizer, um levantamento do comércio informal na questão das mulheres que trabalham nesse setor. Então, a sugestão do pessoal do Habitat é um levantamento e como as remoções são impactantes na vida dessas trabalhadoras, que muitas vezes são agredidas até por fiscais da prefeitura, que nem já aconteceu na área do trabalho, que é no Shopping Boa Vista, onde, em uma ação de remoção dessas trabalhadoras e trabalhadores, teve uma agressão de uma companheira que era de menor e a gente denunciou até na Assembleia Legislativa, em uma audiência pública puxada pelo Edilson. E sobre a gestão, como é que, como é que ela falou que a violência da mulher baixou durante esse período de 2013 para cá, que a gente vê muitas vezes na televisão o índice maior de violência contra as mulheres, até nas comunidades mesmo, e a gente sente isso na ocupação que a gente está vivenciando agora, a Carolina Jesus, o relato das companheiras que a gente está fazendo essa semana de luta lá e está fazendo esse levantamento lá na ocupação e vem muito o relato das mulheres que são espancadas ou dentro de casa, na comunidade e até mesmo na rua. então essa é a provocação que eu deixo para vocês. Pronto, agora a gente vai voltar para a mesa, para algumas contribuições da mesa e para depois voltar com mais um bloco de cinco intervenções para poder fazer as considerações finais. eu vou deixar a mesa bem à vontade para quem quiser comentar e responder as perguntas provocadas pela plateia. Se alguém quiser iniciar. Gente, uma sugestão, porque como não foram muitas perguntas, foram sobretudo intervenções, a gente dá continuidade às intervenções para poder fazer no bloco final respostas e considerações finais, está certo? Então, vamos seguir aqui. Próxima companheira, Gláucia. Gláucia? Gláucia? Cláudia? Cláudia? É porque está sendo leitura labial, galera, foi perto. Gente, bom dia. meu nome é Cláudia, eu faço parte da Federação Ibura Jordão, fica localizado lá no Ibura, está certo? A gente tem uma parceria com a Etapas e com o ActionAid, e a gente fez parte desse projeto Cidade Segura para as Mulheres. E aí, eu pergunto, realmente, o que a gente pensa que é uma cidade segura para as mulheres? Porque aí, eu não concordo quando a companheira Inamara, ela colocou que a cidade que eles estão colocando aí não é a cidade que eu vivo, não é a cidade que as minhas filhas vivem. Eu tenho duas filhas, está certo? Eu estudo de manhã e eu tenho que sair, eu tenho que esperar a minha filha ir para a faculdade para depois eu ir, porque senão a minha filha pode ser assaltada na parada do ônibus. Quando ela volta, ela volta de 10 horas da noite. Quando ela consegue chegar de 10 horas da noite. E aí, eu já faço uma provocação para vocês que a gente pensar em uma audiência pública olhando para o transporte público que as mulheres estão usando no dia de hoje. Porque esse vagão que hoje está aí, esse vagão é uma atitude falida, de um Estado falido que não respeita a maioria da população pernambucana. Nós somos a maioria. Eu não aceito um vagão desse de jeito nenhum. Quando eu estou nos locais, infelizmente, eu protesto, gente. Eu protesto, eu brigo, eu já ando com a canequinha dentro da minha bolsa. Porque, quando acontece qualquer coisa, eu brigo mesmo. Eu não aceito estar certo que eu pague os impostos. Eu trabalho, eu me quebro todinha, o mês inteiro e eu não sou respeitada por tudo aquilo que o Estado tira de mim. Eu não aceito que eu, para resolver um problema na minha cidade, eu tenho que olhar para o país inteiro. O país está em crise, mas a crise virou lema na boca de gestão. Agora, para se resolver um problema dentro da cidade, a desculpa é a crise, mas nós temos problemas muito antes da crise e ninguém resolveu. O estupro, a violência, ela sempre existiu e a gente tem aí um tal de um pacto pela vida, que é o que eu estava conversando ali com a jovem. Esse pacto, ele nunca viveu, porque ele sempre camuflou muitas coisas que acontecem, então ele não viveu. Outra proposta é a gente pensar realmente, a companheira foi muito feliz e discutir esse pacto falido pela vida, está certo? Porque isso não me protege, eu sou a maioria da população, eu tenho filhas, eu tenho irmãs, eu tenho mãe, e a gente não se sente segura. Na rua onde eu moro, a gente tem medo de sair na rua? Tem, a gente para sair tem que sair duas, três, quatro para poder a gente sair, porque é difícil. Outra questão é a gente pensar na saúde das mulheres de Recife. As nossas mulheres, elas estão tendo o acesso de forma qualitativa e a contento. nós tivemos aqui alguém que expôs falando sobre as nossas arboviroses. Nós temos aí o inverno chegando. A gente teve a companheira que falou aqui muito bem da questão da acessibilidade. A acessibilidade começou pela Câmara, mas a gente teve dinheiro para fazer reforma nos gabinetes da vida. O dinheiro foi gasto lá, está certo? E eu gostaria de chamar a atenção de vocês, porque o nosso Fundo Municipal de Saúde agora, ele vai vir no volume macro, ele não vai vir mais dividido por políticas. E eu queria que a gente estivesse atento a isso, porque políticas importantes, como é a atenção básica, ele vai talvez ficar sem esse recurso que atende a maioria da população e faz a questão da prevenção. no final. Agora a Madalena, do Recife. Oi, gente, bom dia. Luiz, desculpa. Vou tentar ser bem objetiva e falar de uma coisa que está acontecendo. Eu trabalho no meu Recife, sou Madalena do meu Recife, a gente trabalha para aproximar a população da vida política da cidade. Então, o que está acontecendo agora? A gente tem uma campanha chamada Aconteceu no Carnaval, que é focada em assédios e abusos durante os dias de folia e prévia. O que a gente quer fazer com os relatos que vão chegar para a gente? Eu vou explicar como é que vocês podem contar o que aconteceu para nós. A gente quer sentar com o poder público, achei muito boa a tua presença, do executivo aqui municipal representando. A gente quer sentar com o poder público para apresentar essa situação que a gente sabe que eles já sabem, mas sentimos falta de uma política efetiva, de medidas de segurança para mulheres, não só diariamente, mas em grandes aglomerações e em festas como o Carnaval. E, se vocês puderem, veio compartilhamentos, soube de relatos de amigos, aconteceu com vocês, a série no Carnaval, usem a hashtag Aconteceu no Carnaval, porque a gente precisa fazer esse levantamento para chegar para o poder público e dizer que isso acontece e tentar cobrar uma resposta do Estado, da Prefeitura e dos nossos representantes. Acho que uma cidade segura para as mulheres é aquela que a gente, principalmente, anda sem medo de ser estuprada. Isso não é só uma questão de segurança, é também de educação. Então, a gente vai procurar, além da Secretaria da Mulher, a Secretaria da Educação também. Enfim, as ações são muitas, mas o tempo é pouco. É superimportante que vocês usem essa hashtag Aconteceu no Carnaval. Está bom, gente? Muito obrigada. Agora, Ingrid. Oh, shit! Demais! Primeiro que, saudar a iniciativa da audiência. Meu nome é Ingrid, sou militante do movimento feminista daqui de Pernambuco e também trabalho na Action Aid. Primeiro, dizer que falar, depois de todas vocês, mulheres, que vieram aqui se colocar e trazer as demandas do nosso dia a dia, da nossa vivência, é muito complicado, porque todas vocês, na verdade, me representam e representam exatamente as demandas e as dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos no nosso dia a dia. Eu acho importante a gente poder pegar um pouco essa questão da fala sobre a conjuntura nacional e a nossa cultura, que é uma sociedade estruturada através de um sistema patriarcal e um sistema que perpetua o machismo diariamente nas nossas cidades, é importante a gente fazer essa avaliação dessa conjuntura maior, mas fazer essa avaliação também para dentro do que é essa relação junto com o Estado e junto com a responsabilização que o Estado tem de desconstruir essa cultura e desconstruir esse modelo patriarcal de sociedade que a gente tem aí estabelecido. E aí, fazer isso, chamar o Estado à responsabilização dessas demandas para garantir uma cidade segura para as mulheres, para garantir uma totalidade de direitos, para garantir que as mulheres possam, de fato, acessar as cidades, se sentir seguras nesse acesso à cidade. Aqui em Pernambuco, o SOS Corpo lançou um estudo que mostra que, a cada uma hora, pelo menos cinco mulheres sofrem violência, algum tipo de violência. Então, durante esse momento da audiência que a gente está aqui, de oito da manhã até uma da tarde, mais de 30, 40 mulheres vão sofrer violência só nessa manhã. Então, é importante que a gente possa se atentar a esses dados, a essas realidades, mas pensando que a responsabilização do Estado nesse processo é uma responsabilização que vai para além da execução e da fiscalização dessas políticas. É superimportante que as políticas públicas voltadas para as mulheres estejam fortalecidas para que possam acolher e entender qual é a real demanda dessas mulheres. E aí, acho que o vagão rosa traz muito a realidade do que é, muitas vezes, o Estado, o poder público tentando, de formas paliativas, diminuir uma questão de violência, uma questão de assédio, uma questão de invisibilidade da mulher dentro da sociedade. Recentemente, a gente, enquanto organização, deu uma entrevista falando que essas questões de vagão rosa agora que foram colocadas no Recife tinham sido colocadas e agora foi ampliada, na verdade, só faz esconder uma demanda que é uma demanda muito pesada, uma demanda muito explícita das mulheres aqui na cidade. As mulheres, elas são diariamente violadas dentro do transporte público, diariamente violadas, sejam estupradas, sejam que sofrem assédio, sejam que sofrem uma encoxada. Então, é importante que a gente possa debater que dentro dos espaços públicos esse tipo de violência se perpetua por uma cultura, mas se perpetua também por uma forma como o governo trabalha, por uma forma como o Estado se responsabiliza por essas demandas. E aí, entender que essas conjunturas do Estado estão relacionadas, sim, à execução da política, mas estão relacionadas também a uma conjuntura política que perpetua uma cidade, que perpetua um país, é importante que a gente traga responsabilização sobre outras questões e sobre outros posicionamentos que o Estado tem, inclusive, para a garantia do direito das mulheres na cidade e para a garantia do acesso das mulheres na cidade. E aí, eu acho que uma das maiores contribuições que, nesse momento, o poder público e a sociedade civil organizada pode fazer é fortalecer a luta das mulheres que estão na rua. Amanhã, amanhã, quarta-feira, amanhã, todas as mulheres de Pernambuco vão estar vindo de vários lugares de Pernambuco para estarem aqui no ato, que é um ato que, como a Cleia bem falou, traz a centralidade das demandas que têm ceifado os nossos direitos diariamente na cidade. Então, a gente é contra a reforma da Previdência, a gente é a favor da legalização do aborto, a gente é contra a violência contra a mulher que tem matado, que tem isolado, que tem adoecido mulheres no nosso Estado, a gente é contra o racismo, o racismo institucional que, muitas vezes, se perpetua dentro dos nossos serviços e políticas públicas, e a gente é contra esse modelo de política encarceradora que só mata, só prende e só encarcera as mulheres negras e pobres do nosso país. Então, mais uma vez, a gente precisa fortalecer a luta nas ruas e o poder público também tem essa responsabilidade de fortalecer a luta social e o movimento social organizado. Obrigada. Convidando agora a Isabela, da Etapas. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Eu gostaria de parabenizar a iniciativa da audiência ao vereador Ivan Moraes e a toda a equipe, a Maria Helena também, que são companheiros de outras lutas e que antecedem esse período de mandato que o vereador inicia agora. E queria trazer também um pouquinho de uma questão mais prática que já aconteceu, porque a gente está falando aqui dos aspectos teóricos, mas dizer que essa luta não começa agora, que há cerca de cinco anos atrás a ActionAid nos provocou, provocou etapas, provocou a Casa da Mulher do Nordeste e o Centro das Mulheres do Cabo, numa parceria com a comunidade de Passarinho, da Charnequinha no Cabo e junto com a Fiji no Iburo, a Federação Iburo-Jordão. E naquela época a gente já desenvolveu um estudo de maneira bem prática com visitas aos locais das comunidades onde as mulheres se sentiam mais seguras ou menos seguras. Eram visitas à noite nos locais que as mulheres precisavam se deslocar para ir para o trabalho, para levar o filho na unidade de saúde, enfim, e dizer que naquela época, acho que cerca de cinco anos, não foi, Ana, mais ou menos, essas questões todas colocadas aqui já apareceram. Então, era a mulher que não podia levar um filho na unidade de saúde porque não tinha vigilância na unidade de saúde. Eram as meninas que não podiam fazer aula de educação física porque a quadra da escola pública era aberta e elas usavam shorts e os homens ficavam lá secando as meninas. Era a questão da iluminação pública também. jovens que deixaram de estudar porque não tinham como descer naquela parada de ônibus e chegar em casa sem o risco de serem violentadas. Então, tudo isso naquela época já foi identificado e algumas iniciativas foram realizadas dentro dessa parceria que eu falei. E algumas conquistas pontuais também foram conseguidas. Há exemplo do fechamento das quadras das escolas, da colocação de vigilância nas unidades de saúde, algumas ruas foram colocadas em iluminação pública, mas isso ainda é muito pouco. Isso foi uma experiência bem pontual, é muito pouco, eu só tenho um minuto, tenho que correr, menos de um minuto já, e dizer que tem muitos desafios ainda, que nós estamos muito felizes de ver esse assunto aqui vindo para dentro da Câmara de Vereadores, sair das comunidades onde ele estava, sair dos espaços das ONGs e dos movimentos e estar aqui na Câmara de Vereadores e dizer que a gente está bem atento a dois desafios. um é a questão da intersetorialidade das políticas, que a gente vê muito a política da mulher, mas e aí? A da saúde, a educação, o transporte, como a Cláudia colocou aqui, então essa pulverização das políticas, essas caixinhas, é um desafio que eu acho que a gente ainda precisa superar. E o segundo é a questão do orçamento público, porque eu acho que nós todos, tanto ONGs quanto movimentos, ainda estamos bem aquém da questão do monitoramento do orçamento público e a forma como o próprio orçamento público é elaborado dificulta o seu monitoramento. Então, onde é que está o dinheiro da mulher? Às vezes, o dinheiro da mulher está no gabinete, na chefinha de gabinete. Enfim, eu vou encerrar, mas para trazer essa coisa das políticas e o desafio do monitoramento do orçamento público. Obrigada. Já pegando o gancho, esse ano é um ano bem importante em termos de orçamento público, porque é um ano que vai ser debatido aqui na Câmara Municipal, o projeto plurianual, vai ser discutido também a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, talvez seja esse momento dos movimentos sociais, a gente, obviamente, enquanto mandato, da gente tentar intervir nesse momento prévio, que esse é o momento em que a gente pode intervir e tentar direcionar esses orçamentos públicos para as nossas pautas e demandas. Então, mais uma vez, convocando vocês para estarem por perto, para a gente poder dialogar e tentar colocar as nossas pautas. Por fim, companheira Ilka. Bom dia, gente. Eu sou Ilka Guedes e, pela primeira vez, não estou representando nenhuma organização, nenhum movimento. Estou falando aqui enquanto mulher que vivencia o dia a dia da cidade mesmo. E tem sido muito difícil a gente vivenciar essa cidade. Infelizmente, eu acho que nenhuma gestão pode ser valida à crise para falar dos problemas que as mulheres enfrentam na cidade. Porque, quando você se elege, você aceita o desafio de governar, independente de crise, independente de tudo. Eu acho que essa gestão que a gente tem vivido no Recife tem feito uma opção política, na verdade, nessa gestão. e essa opção política, ela é clara, ela não é para os movimentos sociais e não é para as pessoas que vivem na periferia. Ela é bem direcionada. Infelizmente, a gente sente isso, porque o mandato de Ivan pediu aqui sugestões. Eu acho que a gente precisa incidir na mobilidade, que é uma coisa que vem travando o Recife há vários anos. E há vários anos a gente vem enfrentando aumento de passagem, engarrafamento, má qualidade no transporte. eu vi morte, assédio, tudo eu vi agora do Morro da Conceição. Eu sou moradora do Morro da Conceição. Vim em pé no ônibus, subi no ônibus que não pega dinheiro, agora só aceita vem. Eu não sou trabalhadora, mas, assim, sou trabalhadora, mas estou desemparecida. Eu não tenho vem. Tive que descer de um ônibus e esperar o próximo, porque também isso é uma política de acabar com os cobradores na cidade do Recife. Então, a gestão municipal e estadual, ela não está querendo governar para a população, a maioria da população. Está querendo governar para um segmento direcionado, que são os empresários, que são as pessoas. A gente vê isso pelo Estelita, pelas opções que a gente tem agora no Carnaval do Recife. Foi um exemplo também em relação a isso. Então, assim, eu acho que, infelizmente, a Ana Mora veio aqui, a única representante do poder público. Infelizmente, é quem vai ter que escutar e, se possível, levar o recado. Porque a gente também sabe que, no papel da Secretaria da Mulher, apesar de ter essa coisa de que é coordenar, a Secretaria não tem força política para enfrentar o patriarcado dentro da gestão. Infelizmente, é isso. Quantas não já passaram na Secretaria, e a gente também sabe, quantas não falaram isso, mas a gente sabe que as secretárias não têm força política para colocar as questões das mulheres reais ali dentro. quando vão fazer orçamento, o governador e o secretário de planejamento vão para as obras, não vão dar orçamento para a mulher. Fica sempre um dinheirinho para fazer panfleto, para o Clarice Lispecto, para distribuir camisinha. Quando tem, na verdade, a gente nem sabe que orçamento é esse da Secretaria da Mulher. Infelizmente, é isso. A gente viu aqui o vídeo de Passarinho, de Passarinho, de Heliópolis, mas Passarinho é aqui e tem tantos problemas de iluminação pública. Minha comunidade, eu tive que aumentar o número da minha casa, o muro da minha casa, com medo que alguém pulasse. O muro era aqui, eu disse, não, pelo amor de Deus, eu vou aumentar porque agora estou com medo de que alguém pule o muro da minha casa. Então, são pequenas ações que estão incorporadas ao cotidiano, está esgotado, eu sei, que a gente, às vezes, negligencia de forma de que não sou eu que me protege, mas, na verdade, não somos nós que não nos protegemos. é o poder público que não dá as condições para que a gente se proteja. Obrigada. Encerradas as inscrições, vamos retornar à oportunidade de fala para a banca para que apresente resposta aos questionamentos da plateia. Cinco minutos para cada pessoa, componente da banca que queira se manifestar sobre as perguntas. já com as considerações finais. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite, pegar a fala de algumas pessoas, como o Bela aqui, que diz que está muito feliz porque esse tema está entrando agora na Câmara dos Vereadores, acho que o Ivan abriu as portas aqui para isso, queria agradecer e parabenizar ele. E aí eu vejo que ele, quando abriu a porta para isso, ele abriu a porta para um monte de coisa, ele vai ter coisa que só agota para fazer agora. Quando a gente vai discutir agora o orçamento público, o transporte, essa mobilidade e do pacto pela vida que tem relação, são coisas que têm relação direta nesse tema de espaço urbano e seguro e dizer que também a gente está num momento ímpar da discussão desse plano diretor, que vai ter a revisão, ainda está em fase de licitação, mas que vai ter a revisão, que a gente pode colocar essa temática de gênero. Isso já aconteceu, estava falando com a Ana, e ela disse, fala, na década de 90, em Santo André, isso já aconteceu. Houve, na época de Celso e Daniel, houve um plano setorial que era dentro do plano municipal, um plano diretor, que era voltado para as questões do direito da mulher. Então, a gente está partindo do zero, a gente tem a possibilidade de partir de alguma coisa que já foi construída. E acho que esse é um desafio que a gente tem para aqui, para adiante, tanto para o mandato de Ivan, como das ONGs que a gente está aqui, dos movimentos populares, e da academia também, dos meninos. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo ao mandato de Ivanzinho por ter acolhido a nossa proposta da Habitat e da ActionAid. Eu acho que essa audiência, ela, na verdade, mais do que mostrar, mais do que trazer que as mulheres não se sentem seguras na cidade do Recife, mais do que isso, porque isso, na verdade, a gente já vivencia, essa audiência, ela, volto a dizer, é de extrema importância e volto a dizer, a gente acredita nessa audiência, porque a gente vê a troca de informações aqui de várias pessoas que sabem o que precisa a cidade. Então, se constatam os problemas, mas sabem do que é necessário. eu me solidarizo com a grande fala das pessoas que, das reivindicações, das pessoas que falaram aqui. Eu só queria reafirmar a história das creches, que para nós, mulheres, as creches fazem falta imensurável. A gente sabe o quanto é importante você poder ir para o trabalho descansada, porque sabe que o seu filho está bem, está bem tratado, está bem cuidado. Então, as creches são extremamente importantes. Outra coisa que eu queria também reafirmar é a reivindicação da questão da iluminação. É a iluminação de LED, que a gente sabe que é relativamente barata e muda as nossas vidas. Como a gente conseguiu essa conquista lá em Heliópolis, onde a gente mostrou o vídeo, então, a gente gostaria de trazer essa reivindicação, de fazer essa reivindicação mais uma vez. Eu também queria dizer, a companheira Ingrid estava com o tempo encerrado, esgotado, e eu queria me solidarizar a ela ali, solicitando, amanhã é o Dia Internacional das Mulheres, é o dia que a gente vai fazer uma greve mundial. Muitas mulheres, muitas mulheres não vão poder ir, porque se elas forem, elas vão perder seus empregos. então, por favor, quem não estiver nessa situação de perder o emprego, vá, vá, porque, assim, a gente viu aqui, a luta é por todas essas reivindicações que foram feitas aqui, especificamente em Recife, a luta é pelo fim do racismo, contra a reforma da Previdência, pelo fim da violência contra as mulheres, pela legalização do aborto e por uma nova política de drogas. Então, por favor, quem puder, vá amanhã compor o nosso movimento. A ActionAid, eu queria reafirmar, mais uma vez, que a ActionAid, ela está à disposição do mandato do Ivan Moraes, está à disposição da Secretaria da Mulher, está à disposição das organizações que aqui estão presentes, que, para compor a luta por uma cidade segura para as mulheres. Antes de dar continuidade às falas, a gente só queria relembrar que quem ainda não assinou a ata que se encontra aqui, por gentileza, assine, porque a gente precisa manter o contato com todas e todos vocês para fazer uma articulação política melhor. Socorro, quer falar? Bem, comentar uma questão que o Jô colocou em relação a considerar esse componente importante do direito à cidade, que é o direito ao trabalho, as trabalhadoras informais, eu acho que é uma questão fundamental e a gente pode avançar nisso em parceria com vocês, de ver de que forma a gente dimensiona e comunica essa questão que é fundamental, especialmente aqui em Recife. e colocar Habitat à disposição para aprofundar o debate, para a gente continuar discutindo que cidade outra é essa que a gente espera, que cidade outra é essa com a nossa cara que a gente quer para o futuro, nessas discussões todas de legislação, mas também no cotidiano das comunidades, a gente está à disposição, agradecer a acolhida aqui do gabinete do vereador Ivan Moraes, ao próprio, e é isso. Obrigada. Falando de transporte, Iuca, a gente de passarinho gastava 40 minutos para chegar aqui na cidade, hoje a gente gasta duas horas para chegar aqui na cidade, porque tem que parar no Xambá, esperar a boa vontade do ônibus vir para a cidade para poder chegar aqui na cidade, e aí a gente gasta muito mais tempo na rua de que é onde a gente vai fazer as nossas reivindicações. Uma coisa também que eu estava querendo dizer é o seguinte, as mulheres estão maciçamente no movimento, mas quando chega e no mecanismo de participação, só que quando a gente tem as conferências, tem as pré-conferências que nós alegemos os eixos que nos representam, quatro anos depois, cinco anos depois, a gente está encontrando aquele mesmo eixo que nós discutimos sobre saúde, sobre educação, sobre violência, o que é que estão fazendo? E isso é bom, a Ivã, eu acho que está abrindo a porta para as mulheres dizer as suas lamentações, as suas mágoas, as suas reivindicações e passarinho, não tem pouca não, viu, nego? Tem muita. Pode esperar que a gente vai estar aqui o tempo todo batendo na porta. E avisando também que no dia 18 a gente vai fazer uma audiência pública chamando o poder público, a Secretaria da Mulher a gente também já vai convidar também, o 18 de abril, viu, minha gente? Sobre para o Passarinho 2 que a gente fez o ano passado, reivindicando a falta de políticas públicas que a gente tem lá dentro da comunidade sobre tudo, saúde, meio ambiente, a gente tem um rio maravilhoso que acabou escorriu, a mata está sendo acabada, então, a gente vai fazer o transporte também, outra reivindicação nossa, a saúde, a gente nem quer falar mais porque não tem remédio, não tem nem camisinha, e aí a gente vai, a gente já está nessa luta que é uma luta nossa, a gente, junto com o movimento, com o Foro de Mulheres, a gente diz que nem o direito a menos, e a gente não quer um direito a menos nós, a gente quer todos os direitos que nós merecemos. E boa tarde, e valeu. E até amanhã, na rua. doutora Iria Nara. Começar aqui pelas questões mais pontuais, antes da gente ir para a questão política mais delicada. Foi levantada aqui uma questão bem interessante em relação ao Carnaval, e a gente se coloca parceira, uma companheira aqui levantou, queria destacar aqui que foi um enorme sucesso manual de como não ser um babaca no Recife, uma super campanha desenvolvida pela Secretaria da Mulher do Recife, da Prefeitura, que viralizou nas redes sociais, a gente teve repercussão no El País, na Folha, no Estadão, foram mais de 35 mil compartilhamentos, justamente nessa ideia de garantir que a mulher seja respeitada no Carnaval e nos espaços públicos. Acho que muitos de vocês devem ter recebido aí pelo Zap, pelas redes sociais, e acho que foi uma iniciativa muito bacana que conjuga com essa iniciativa da garota que está por aqui, pronto, que a gente se soma e acha que é bastante interessante, acho que vale a pena valorizar e a gente está disponível para essa parceria. Dizer que o Centro Clarice Lispector, eu que conheci o centro levando uma companheira que foi vítima de violência, e a minha primeira impressão como usuária do serviço acompanhante de uma vítima de violência, foi a melhor possível. O Recife conta, de fato, com um serviço de excelente qualidade no que diz respeito a mulheres vítimas de violência. É uma equipe extremamente qualificada e comprometida para muito além daquilo que é usual no serviço público, e eu queria aqui testemunhar, antes de ser gestão, a excelência desse serviço, que é hoje um centro de referência, respeitado, que serve de referência para muitas cidades e muitas capitais. Eu convidaria as pessoas aqui a conhecerem esse serviço, e a gente está aberto para fazer esse agendamento. Dizer que o Hospital da Mulher tem, inclusive, um setor também de atendimento às mulheres vítimas de violência, o Centro de Atenção à Mulher Vítima de Violência de Soni Santos, inclusive com um setor aberto para o atendimento às mulheres LGBTs, que a gente precisa divulgar mais, e gostaria de contar com o apoio de vocês, porque a procura é pequena pelo serviço, é pequena pelo serviço, e a gente, inclusive, ontem eu estive com a coordenadora do Hospital da Mulher, existe uma necessidade da divulgação para que este serviço não deixe de funcionar, é um serviço para atendimento a mulheres LGBTs, e a gente gostaria de contar com vocês aqui, com os movimentos, etc e tal, para a divulgação desse serviço importante, que não pode ser fechado por falta de demanda da sociedade, acho que é uma conquista que precisa ser garantida. Dizer que a lei estadual que estabelece as normas de embarque e desembarque é uma lei estadual, eu acho que a secretaria deve sim se juntar aos movimentos sociais, e aí eu vou propor junto ao Conselho, para que a gente tenha essa legislação, que é de 2016, é recente, é de agosto, que foi, na verdade, uma iniciativa da deputada da Simone Santana, que eu acho que precisa sim ser respeitada na cidade do Recife, e a gente se dispõe a travar aqui essa luta. Também levo a história aqui, a ideia de trabalhar a questão do comércio informal e fazer um levantamento da participação das mulheres, acho que essa é uma temática importante, particularmente em tempos de precarização do trabalho, de desemprego, um momento como esse, eu acho que essa é uma pauta bastante interessante. Entrando na política, eu queria dizer que, infelizmente, para nós, eu acho que as pessoas que estão aqui nessa sala são uma minoria, uma minoria hoje bem pequenininha na sociedade brasileira, no que diz respeito à defesa que a gente faz dos rumos para o país. Infelizmente, para nós, nós estamos num momento de muita dificuldade e de crise de valores e de imbecilidade, eu ousaria dizer, no que diz respeito ao que deva ser o uso da política, os espaços públicos de poder, os espaços de debate. A gente precisa, inclusive, valorizar esses espaços de debate para que a gente possa fazer avançar a luta de todos nós. Eu entendo que, quando a gente pensa no que a gente está vivendo hoje, a gravidade do que a gente está vivendo hoje não é uma coisa menor. Eu penso que a crise não é uma invenção. a diminuição da receita não é um invencionice, não é uma fantasia, é um dado de realidade para qualquer um confrontar. Acho que a acelerada implementação da agenda neoliberal é algo gritante que precisa ser enfrentado. Nós acabamos de perder a Secretaria Nacional da Mulher, inclusive, existia um convênio entre a Prefeitura da cidade do Recife e o governo federal que a gente não vai receber o dinheiro porque este convênio era assinado com um ente que deixou de existir e esse dinheiro está perdido e a gente está tentando se movimentar para garantir porque não existe mais no governo Temer estruturas voltadas para a política de mulheres. Eu queria saber se eu posso continuar assim, se a gente... Eu tenho o direito da fala, eu respeito do diálogo, está certo? Obrigada. Eu estou... Gente, vamos retipitar a fala da representante. Companheiras, eu acho que aqui nós representamos... O que eu estou falando é aquilo que nós sonhamos e aquilo que almejamos hoje na sociedade. Infelizmente, nós somos poucos. Nós precisamos de muito mais como nós para que a gente alcance um país e uma sociedade mais justa. Isso que eu quis dizer. O que eu quero dizer é o que a gente vivencia hoje é uma crise de valores na sociedade e de mau uso da política, da política e dos espaços de poder ocupados pelo fundamentalismo religioso, pelas opiniões as mais conservadoras possíveis. É disso que eu estou falando. Eu estou me irmanando com vocês e estou dizendo que nós somos minoria no que diz respeito ao entendimento do que deva ser a sociedade. Para retomar aqui, eu acho que essa... Eu acho que para a gente sair, inclusive, desse momento aqui, como outros, porque eu acho que a gente está vivendo sob um golpe e sob um golpe em que estamos atônitos, porque a avalanche de regressão e de retirada de direitos é enorme do ponto de vista da reforma trabalhista, da terceirização, de tudo que está sendo aprovado, da partilha do pré-sal, enfim, nós estamos enfrentando uma situação das mais graves, nós estamos vivenciando um golpe e eu acho que a gente precisa estabelecer pontes e a gente precisa estabelecer alianças. Ou a gente faz isso ou a gente não consegue força o suficiente para fazer o enfrentamento. Eu quero dizer aqui que nós do PCdoB participamos com orgulho sim dessa gestão e nós fazemos o debate, nós buscamos defender os nossos pontos de vista para fazer avançar a luta do povo e a luta por aquilo que a gente acredita nos espaços onde a gente milita. Fizemos isso no governo da presidenta Dilma, achamos que tivemos um retrocesso enorme e eu acho que todo espaço precisa ser ocupado por aqueles que defendem uma sociedade mais justa. Então, a gente defende sim essa gestão. Acho que no meio e no mar que vivemos hoje neste país, nós ainda estamos numa situação melhor do que a maioria das cidades e dos estados no que diz respeito até à falência dos estados brasileiros. Eu acho que a gente precisa ter a compreensão da necessidade de estabelecer alianças para que a gente consiga enfrentar o mar de retrocesso político que estamos enfrentando. Nós não vamos sair deste golpe se a gente não fizer alianças, não construir pontes para um futuro, para uma nova sociedade. Então, eu acho que a luta das mulheres é um sopro neste mar de retrocesso político. Eu acho que o movimento precisa se irmanar, se abraçar e vamos estar todas juntas na luta neste 8 de março, entendendo que é preciso sim fazer crescer esse movimento em defesa de uma sociedade mais justa e a nossa gestão está comprometida com isso. Obrigada. Pronto, gente. Agora, só reforçando o que está aqui no painel em relação ao autonificado de amanhã do 8 de março, Parada Brasileira de Mulheres. As mulheres vão parar, nenhuma a menos. Vai ser dado início a partir das 2 horas no Parque 13 de maio. Vai haver a Roda de Diálogo em uma batucada feminista relacionando aos temas. Este ano, o tema central, as mulheres vão parar, mas tem cinco temas importantes que já foram citados aqui, que são cinco lutas, que são contra o racismo, contra a violência contra as mulheres, contra a reforma da Previdência, a favor das mulheres encarceradas e pela legalização do aborto. E depois, a gente vai seguir em marcha pela Cândido Boa Vista chegando ao Derby. E aí, também, reforçando que é muito importante a presença de todos e todos, quem puder chegar lá. Mas, para além disso, é uma greve, é uma parada. Então, quem, infelizmente, não tiver condições de sair dos seus trabalhos e poder participar presencialmente, a gente também tem dado... Existe um direcionamento de vestir-se de roxo, colocar na sua janela uma bandeira roxa, paralisar as tarefas domésticas, seja a lavagem de roupa, a lavagem de prato, vamos fazer visível o nosso trabalho. E também, quem estiver no trabalho, tenha um intervalo de entrar em contato com suas companheiras de trabalho, falar sobre a desigualdade das mulheres e reforçar essa nossa luta, que é diária. E que nós, enquanto mandato, estamos juntas, as mulheres do mandato, estamos organizadas também internamente, externamente, para poder contribuir no que puder. Está certo? Para além disso, só vou querer fazer o convite, vai ter também audiência pública no dia 15 de março, próxima quarta-feira, com o tema do comércio informal nos arredores dos hospitais. É um tema também muito importante, que tem um recorde de gênero fundamental, porque se a cidade é insegura para as mulheres, para as mulheres trabalhadoras informais que estão trabalhando na rua, isso se dá de uma maneira mais forte. Enfim, é isso. Muito obrigada. Passando aqui a palavra para a Ivã. No dia de hoje, os homens não disserem que não tiveram oportunidade de falar com a palavra do vereador Ivan Moraes. Queria agradecer muito à companheira Robionce por ter me concedido essa palavra no final. A Maria já disse 70% do que eu ia dizer. Que bom. Sem a gente ter combinado. Mas é importante deixar muito claro que a gente sair dessa audiência que teve muito sucesso, graças ao trabalho de cada um de vocês que participou dela, e a gente sair com um bocado de tarefa. Eu percebo aqui tarefas para as organizações da sociedade civil, eu percebo tarefas para o poder executivo, tarefas para o mandato. Queria deixar muito claro que a pauta feminista é prioridade no nosso mandato, e que a gente está muito disposto, que a gente tem muita confiança, em vocês que estão atuando à frente da Secretaria da Mulher. Pode contar com a gente, porque a gente sabe a necessidade que vocês têm de se fortalecer tanto financeiramente quanto politicamente dentro desse governo. É que com todas as contradições que ele tem, eu sei que vocês lidam com isso da melhor maneira possível, e sei que vocês compreendem quando a gente puxa a orelha, porque esse é o papel da gente também. Então, conte com a gente, tanto para o fortalecimento financeiro dentro do PPA, dentro da LDO, dentro da Lua, para que a Secretaria da Mulher tenha a possibilidade de executar também as políticas necessárias, mas também pode ficar certa de que a gente vai estar acompanhando de perto, fazendo com que as pautas que são discutidas na sociedade civil por essas mulheres todas que estiveram aqui hoje, elas sejam incorporadas cada vez mais com mais qualidade, é o trabalho que vocês fazem. Vamos demandar muito de vocês enquanto mandato, porque o mandato da gente, acho que é uma parte do que o Inamara disse, precisa ser levado em consideração, é que a nossa condição de pouco espaço na política institucional, principalmente, a nossa condição de quem luta por um mundo diferente, de quem luta por direitos humanos, de quem luta por uma cidade feminista, de quem luta por uma cidade antiproibicionista, que garante o direito de todas as pessoas viverem com respeito à sua dignidade. E a gente precisa se esforçar, a gente precisa fazer esse esforço de cada vez mais se certificar de que o nosso mandato é um espaço, sim, não de porta aberta, é um mandato sem porta. É um mandato que está aqui para servir de veículo para as discussões que já estão colocadas na sociedade civil e a gente possa encaminhá-las institucionalmente. Infelizmente, a gente não teve a reforma do gabinete, não sei que reforma é essa não, o gabinete da Renta é pobrinho, mas ele fica logo aqui, juntinho do Plenarinho, o gabinete 34, vocês estão todas convidadas a nos visitar, se alguém tiver alguma questão objetiva que diga respeito ao trabalho legislativo, um requerimento sobre iluminação pública que a gente possa levar para a Inlub, um requerimento sobre o calçamento de uma rua que atrapalha o segmento das mulheres, essa coisa do projeto de lei que faz o ônibus parar em todo canto em determinados horários. A gente ia propor, mas a gente viu que já tinha uma lei. Então, a gente está fazendo uma emenda para que essa lei seja divulgada e a gente fazer um esforço também para que isso seja divulgado, inclusive, como é o nome? Penalizando aquelas empresas que não cumprem. Então, vamos fazer junto, está certo? Tudo que vocês tiverem de ideia que for dentro dessa pauta feminista, dessa pauta de defesa dos direitos humanos que possa ser encaminhada para o nosso mandato, o mandato está aqui, o mandato da gente está aqui para isso, não está para outra coisa. Muito obrigado, muito agradecido, em nome das mulheres do nosso mandato também, não falo em nome das mulheres, já falaram. Espero que vocês continuem com a gente, todas as audiências, do dia 15 e nas próximas que a gente vai realizar. A de passarinho já vai estar naturalmente na ordem do dia para os próximos dias a gente aprovar ela, está certo? Tem um lanchezinho aí do lado de fora, eu sei que, para amenizar a volta para casa, alguns de vocês, alguns de vocês vão demorar muito para chegar em casa, então vamos pelo menos comer um pãozinho antes. Quem não assinou, deixar contato para a gente poder também chamar vocês para outras questões que a gente for realizar, outras confusões que a gente for fazer aqui na casa, beleza? Estamos juntos. Estamos juntos. Companheira, me ajude, eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com vocês ando melhor. Companheira, me ajude, eu não posso andar só, eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. A mulher está na luta, na força e no poder, a mulher está na rua com vontade de vencer, a mulher que não depende, a mulher que corre atrás, a mulher que não se abate, também querendo mais. Tem mulher dona de casa, mulher de competência, tem mulher unindo força, também na resistência. Somos todas as mulheres. Somos todas as mulheres. E até amanhã, todas na rua. Vamos lá. Boa. 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 Boa.